A nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi Unesc. Cada dia, uma nova experiência. A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas. E neste momento está sendo ainda mais importante. Com a produção e distribuição dos alimentos que não para. Com o desenvolvimento de novas tecnologias. Com a energia que continua chegando em nossas casas. E com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante. Mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geoscientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina. Engenharia para a vida. Desde 1997, a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, conecta pessoas e oportunidades. Na busca por promover um ecossistema catarinense de ciência, tecnologia e inovação, a FAPESC é a principal agência de fomento do Estado. É responsável por direcionar recursos estaduais e federais para setores e instituições estratégicas. Atua principalmente na formação de pessoas, na realização de eventos e difusão de conhecimento, no apoio à pesquisa e inovação e também no reconhecimento dos talentos catarinenses. A FAPESC tem como uma de suas bases o apoio à pesquisa básica e aplicada em todas as regiões do Estado. Também contribui para a formação de novos pesquisadores em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ao se conectar com a inovação, a FAPESC incentiva o empreendedorismo com a abertura de novas empresas e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. É a FAPESC com o olhar para o futuro, tornando Santa Catarina referência em ciência, tecnologia e inovação. FAPESC. 25 anos conectando os catarinenses. FAPESC. 25 anos conectando os catarinenses. FAPESC. 25 anos conectando os catarinenses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou indo para a terceira dose já. É a idade, né? Está chegando para nós aí. Boa noite, bem-vindos a todos. Pessoal, a oitava-feira de inovação da Unesc, ela faz parte da nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Eu queria dizer para vocês que a transversalidade e a importância da ciência e tecnologia e inovação para o planeta foi a temática que norteou toda a nossa décima segunda Semana de Ciência e Tecnologia, iniciada na última segunda-feira. Você sabe o que é a Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc? Sabe quando o pessoal fala assim, ah, tem que produzir ciência, tem que produzir conhecimento? É na Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc que a gente apresenta todo o conhecimento que é produzido na instituição, tudo que é feito de ciência aqui em todos os grupos de estudos. São diversas palestras, oficinas, minicursos, apresentações de trabalho de pesquisa, extensão, relatos de ensino, tem de tudo aqui. É uma semanada recheada da manhã até a noite de muita ciência e produção de conhecimento. Para finalizar, na sexta-feira, à noite, a gente tem aqui a oitava-feira de inovação. Fechar com chave de ouro, acolhendo toda a nossa comunidade interna e externa dos inovadores. Quem está pensando fora da caixa, pensando novas iniciativas para impactar a nossa comunidade e mudar vidas. A feira de inovação tem a finalidade de valorizar e encorajar o desenvolvimento de soluções inovadoras, concebidas pela comunidade acadêmica e o público interessado, oferecendo a oportunidade de troca de experiências no campo da ciência, tecnologia e inovação. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, eu até ia adiante, mas vou voltar, porque nada disso ia ser possível se a gente não pudesse contar com o poder, com o apoio, com o incentivo do nosso grande patrocinador, o CREA Santa Catarina. E os nossos grandes apoiadores, o CNPq, o CAPES, a FAPESC e a Biosente. Deixa eu largar a folhinha aqui, senão me perco. Antes de começar, pessoal, eu queria agradecer, porque a gente tem a satisfação de receber aqui no nosso dispositivo de honra, algumas autoridades. A gente se sente sempre muito honrado de como qualquer coisa que a gente faz aqui é sempre muito bem acolhida pela nossa comunidade, pelas autoridades e hoje não vai ser diferente. Acho que quem está vendo aqui na tela do YouTube, todos esses rostinhos, a gente tem aqui avaliadores, autoridades, os nossos pitchers, os inovadores, todo mundo à disposição. E vou apresentar um pouquinho para vocês aqui. O nosso dispositivo de honra hoje, a gente está contando com a presença da nossa pró-reitora da Proplan, a Gisele, a nossa diretora de pesquisa e pós-graduação, a Patrícia Aguiar Amaral. A Lu, ela não chegou, mas a nossa reitora, a Lu, faz parte do nosso dispositivo. A nossa pró-reitora acadêmica, Indianara, também faz parte do nosso dispositivo de honra. A gente também está com a presença aqui da coordenadora geral da 12ª Semana de Ciência e Tecnologia, a professora Melisandra Cortes. A gente também está com a presença online do gerente da ADIT, que é a Agência de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia, Oscar Rubem. A gente está contando com a singular presença do Fábio Zabotti, o presidente da FABESC, e também representando o DCE, o Douglas Leff. Gente, antes de adiante, eu também queria apresentar para vocês a nossa excelentíssima, ilustríssima e importantíssima banca de avaliadores, tá? Por que tem banca de avaliadores? Eu vou explicar rapidinho aqui, mas hoje a gente vai contar com a Feira de Inovação, que nada mais é do que uma competição de ideias. E essas ideias não podem competir se não forem avaliadas. Por isso que a gente conta com essa banca muito especial. Serão seis avaliadores avaliando as ideias que serão apresentadas. Então a gente está com a presença aqui do Aldinei Potelec, que é o diretor de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Criciúma. A gente também está contando com a presença do Edson Silva, que é assessor de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Criciúma. Também estamos com a ilustre presença de José Altair Bach, o presidente do Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude. Também contamos com a presença de Valmir Cabral, que é o presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação. A presença de Max Rodrigues, que é especialista em tecnologias no Senai de Belo Horizonte, que também trabalhou com projetos de inovação para Petrobras, Vale, MRS, voltado principalmente para as áreas de automação e conectividade. Segura a folhinha. E por último, mas não menos importante, de forma alguma, Alex Paranha, que é o manager, o gerente da Procer, tecnologia parceira nossa aqui da Unesc. Como vocês puderam notar, eu já vi os pitchers ficaram nervosos, já botaram a mão na cabeça. A nossa banca avaliadora tem especialistas das mais diferentes áreas do conhecimento, pessoal. Tem gente que lida muito profundamente com tecnologias, outros grandes financiadores da inovação no nosso estado, no nosso município, terceiro setor representado, a área acadêmica também representada. Então, a gente vai conseguir avaliar as ideias aí, de todas as facetas possíveis. Pode ficar tranquilo que não vai ter concorrência injusta, puxar mais para cá, mais para lá, que é tudo igualitário aqui nas avaliações, tá, pessoal? Mas antes de começar a explicar os critérios de avaliação, chamar os pitchers e dar início na competição de ideias realmente, eu queria chamar para fazer algumas falinhas, algumas das nossas autoridades. Então, para começar ouvindo, eu gostaria de ouvir o nosso gerente da Aditi e coordenador da oitava feira de inovação, o professor doutor Oscar Rubem. Oscar, está com a gente? Estou aqui. Então, diga para a gente uma falinha breve. Sim, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a professora Gisele Coelho, a professora que é uma faladora, e também cumprimentar a todos nesse espaço de honra, e também, especialmente, a banca avaliadora, a quem nós agradecemos pela disponibilidade, por estar aqui tirando um pouquinho do seu tempo para contribuir com a inovação, com o empreendedorismo que movimenta toda a sociedade. Bom, é um prazer tê-los aqui e mais uma feira da inovação dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, da 12ª Semana de Ciência e Tecnologia. Nós encerrando a Semana de Ciência e Tecnologia e tendo esse evento tão importante para movimentar ideias, para movimentar o cenário econômico e da inovação de toda a região. Já de antemão, eu gostaria de parabenizar a todos os pitchers, todas as empresas que estão participando, e desejar boa sorte a todos. Boa noite. Obrigado, Oscar. Muito bem falado, muito bem observado. Gente, agora, com a fala, eu queria chamar a coordenadora geral de toda a 12ª Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc, a professora doutora, foi minha professora, inclusive, Merizanda Cortrez de Matos Garcia. Contigo a fala. Está aí, Meri? Sim, professora, boa noite. Boa noite à nossa pró-reitora, professora Gisele, ao presidente da FAPESC, Fábio, à nossa diretora de pesquisa e pós-graduação, professora Patrícia Amaral, e ao nosso coordenador da Feira de Inovação, professor Oscar Montedo. Dando boa noite a eles, estendo esse boa noite a todos os presentes nesse dispositivo de honra, a todos os que estão propondo as suas atividades. Eu pediria, por favor, para fechar o microfone ali, a TV Unesc, que está dando microfonia e eu estou me ouvindo, então está me atrapalhando um pouquinho aqui na fala. Estão dando continuidade, desculpa, dando então esse boa noite especial a essas pessoas, estendo meu boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos os avaliadores que tão prontamente aceitaram o convite por estarem aqui nessa noite, ao Igor, Drude e ao Christian que estão apresentando do palco do auditório, e o Christian, sim, foi meu aluno, inclusive foi meu orientado, né, Christian? Iniciamos um processo de orientação na computação, e é um prazer estar aqui essa noite com todos vocês, com a oitava-feira da inovação, esse evento tão importante para a nossa universidade, tão importante para a comunidade, tão importante, né, para o nosso estado também. Essas propostas de soluções inovadoras que serão apresentadas na noite de hoje, desejo boa sorte a todos os participantes na sua apresentação, agradeço muito aos nossos apoiadores e patrocinador do evento, ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, aqui temos o professor Evânio, recentemente eleito conselheiro do sistema CONFEA, então é uma honra e parabéns pela recente eleição ontem, então agradecemos muito ao nosso patrocinador CREA de Santa Catarina, aos nossos apoiadores, a FAPESC, por meio do edital de pró-eventos, né, que é o Fundo de Amparo, a pesquisa e inovação aqui do estado de Santa Catarina, então muito obrigada, Fábio, por essa possibilidade que você, como presidente da FAPESC, o governador do estado, nos proporcionam, né, esse incentivo à difusão. Muito obrigada ao trabalho que tem sido feito aqui no estado referente à pesquisa e à inovação. Agradeço também ao CNPQ, a CAPESC e a Biosente Dermocosméticos, que também apoiam a Semana de Ciência e Tecnologia na sua 12ª edição e a Feira de Inovação. bem como a todos os apoiadores da Feira de Inovação, parceiros, o Comitê de Implantação do Centro de Inovação, a Prefeitura Municipal de Criciúma, a Câmara de Vereadores e aos vários setores institucionais que estão envolvidos, né, na Feira de Inovação e que organizam esse evento dentro da Semana de Ciência e Tecnologia. Agradeço imensamente a nossa pró-reitora, a professora Gisele, a nossa diretora de pesquisa, a professora Patrícia, ao trabalho do professor Oscar à frente dessa comissão, do professor Evânio, do Christian, do Igor, da Cris Dias, enfim, de todos os demais membros da Comissão da Feira de Inovação. Em nome destes, agradeço a todos e um especial agradecimento à nossa magnífica reitora, que é uma estimuladora da inovação e sempre à frente, com um olhar sempre à frente do tempo. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada ao apoio de todos vocês e é uma honra estarmos aqui hoje encerrando as atividades da 12ª Semana de Ciência e Tecnologia com a 8ª Feira da Inovação. Um bom evento a todos e boa sorte a quem for fazer aí a sua apresentação. Obrigado, Merya. Arrasou, como sempre. A lua é boa mesmo, né? Ela podia estar aqui para a gente bater palmas, né? O pessoal está batendo palminhas ali no chat para ti, ó. Eu vi o Fábio lá batendo agora palmas, eu queria chamar para falar também agora o presidente da FAPESC, Fábio Pausen. Boa noite, Igor. Boa noite, Cristian. Parabéns aí pela condução do evento. Queria dizer que é uma honra estar aqui nesse momento tão importante, que é um momento onde os nossos empreendedores, aqueles que querem inovar, que querem transformar o mundo a partir das suas regiões, eles vão ser testados. Eles vão colocar aí literalmente a cara na vitrine e defender uma ideia, defender um projeto, defender uma proposta e isso é muito corajoso. Isso é realmente muito importante a gente poder contar com essa coragem de vocês em estar levando esse desafio aí à frente e encarando aí uma banca de especialistas para escutar críticas, para escutar perguntas e para que vocês possam aí também estar qualificando essa proposta de vocês para outros desafios futuros. E eu já deixo em aberto um grande desafio que está com as inscrições abertas a partir dessa semana, que é o programa Centelha. Então, para todos vocês que estão hoje defendendo aí as suas ideias, a gente tem um programa da FAPESC junto com a FINEP, que está dando aí a oportunidade de até R$ 60 mil de subvenção econômica, ou seja, um recurso não reembolsável, um recurso que não precisa devolver e que o risco tecnológico é assumido pelo Estado. Então, que vocês possam utilizar esse recurso para estar aí desenvolvendo e criando uma nova empresa e, quiçá, seja uma startup de sucesso. Então, aproveitem esse momento para qualificar também as propostas de vocês e concorrer lá no Centelha futuramente. Queria parabenizar toda a equipe de organização, desde a organização da semana de Ciência e Tecnologia, professora Merisandra, e toda a equipe aí da Unesc. Estou vendo aqui o professor Evânio, o professor Oscar, a Gisele representando toda a pró-reitoria, a magnífica reitora Luciane, a Indianara. Então, parabéns para todos vocês na condução da Unesc em relação à inovação, em relação ao empreendedorismo, em relação à conexão da pesquisa com a solução das demandas da sociedade catarinense. Então, esse trabalho, com certeza, é um trabalho que já está sendo reconhecido pela grande aprovação dos projetos que a gente tem visto nos editais e, com certeza, a sociedade também vai ter um reflexo muito positivo disso. Mas não quero me alongar que eu sei que o pessoal deve estar angustiado para poder apresentar, defender e testar suas ideias, mas eu queria antecipar aqui os meus parabéns para os finalistas e para os vencedores de hoje. Então, eu antecipo esses parabéns. eu não vou poder ficar a noite toda com vocês, mas quero já desejar sucesso nesse empreendimento de vocês. Mas, assim, para todos aqueles que não ganharem hoje e para aqueles que ganharem também, eu queria deixar algumas reflexões. Então, assim, primeiro, não desistam, mesmo aqueles que não ganharem, não desistam. É importante dar continuidade para esse processo de empreender. Empreender é um fluxo contínuo, ele não é estanque, pelo contrário, ele precisa de movimento, ele precisa de conexões e aí eu digo façam conexões, aproveitem os momentos para fazerem novas conexões. Errem, é importante errar, principalmente nesse momento que vocês estão. E aí, errem de novo, só que evitem cometer os mesmos erros. Errem novos erros e aprendam com isso. Esse é um momento muito importante para quem empreende. É importante também arriscar, arrisquem, botem a cara a tapa, defendam as suas ideias, defendam em vários, façam vários pits para várias pessoas, peguem um elevador com alguém que tenha capacidade de ajudar vocês e façam o pit. Essa é a grande origem dos pits. Escrevam projetos, coloquem essas ideias no papel, submetam essas ideias para os programas, para os editais. A gente precisa de bons projetos, a gente precisa de boas ideias, a gente precisa de gente que quer empreender. E isso vai fazer com que esses projetos também de vocês sejam analisados, sejam avaliados e possam ter aí sucesso com recursos e assim por diante. E, no fim, por fim, participem do programa Centelha. A gente está aí com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro, na plataforma da FAPESC, o site está lá e, com certeza, a gente vai ter aí grandes ideias vencedoras e recebendo recursos para agradecer cada vez mais o Estado de Santa Catarina e o Sul do Estado que vocês representam aí nesse momento. Para finalizar, eu queria só deixar um grande abraço, Gisele, transmita para a reitora Sereta. Essa semana foi muito corrida, até eu mandei há pouco uma mensagem para ela respondendo, eu acho que uma mensagem dela de quarta-feira, mas foi uma semana bem corrida, mas transmito meu abraço, parabenize a Lu por todo esse engajamento que a Unesc está tendo com a pesquisa, com a pesquisa aplicada, com o empreendedorismo, com a inovação. Isso está transformando a região de vocês, está transformando os estudantes de vocês e está transformando o Estado de Santa Catarina. E deixar um abraço para o Maicon e para o Altair Bach que representam a inovação social aí no Sul do Estado e em Santa Catarina e que estão deixando também um legado trazendo o empreendedor o impacto social para dentro de uma escola que talvez não tivesse um olhar tão fortalecido para essa temática. Porque às vezes a gente olha muito para a inovação tecnológica, mas são instituições que estão trazendo a inovação social e a inovação de impacto social também para esse meio. Parabéns para as instituições de vocês. Obrigado, o sucesso. Tenham aí uma excelente noite. Obrigado, Fábio. Arrasou, tá? Eu vou bater na mesma tecla que tu, tá? Pessoal, inscrevam-se no Centelha, tá? Era um programa que era excepcional nas mãos do Fábio e se tornou ainda mais excepcional. É quase de ficar incrédulo as possibilidades que o Centelha oferece aí. Então, quem está nos ouvindo, quem tem as suas ideias, vai dar uma olhadinha. Centelha, sabe? Faz a Centelha, assim, uma estrela, pega a faísca. Centelha, procura no Google e se inscreve que eu garanto para vocês. É imperdível participar... Como é que eu organizo essa frase? Imperdível participar? Imperdível participar. Então, é imperdível participar do Centelha, tá? Já aproveitou esse movimento merchan. Fábio, tem data já? Tá certinho? É só chegar chegando? Ó, primeiro que a participação já é... Cristian, a participação, se eu estava com o empreendedor, ele não ganhou o Centelha da outra vez, mas ele disse que transformou a vida da empresa dele e hoje ele já está escalando, já está com o produto levando para o mercado, né? Então, participar também é importante, mas a gente já está com as inscrições abertas, né? No site da FAPESC está o edital, na plataforma da FAPESC está lá o link para fazer a inscrição e elas vão até o dia 10 de janeiro, né? Mas não deixem para a última hora, né? Tem bastante tempo porque tem bastante coisa para fazer. Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado. Ah, e só mais um recadinho, além dos 60 mil, são 33 mil de bolsas para 12 meses. Então, ele vai receber os 60 mil de subvenção, mais 33 mil para um bolsista para trabalhar para eles durante 12 meses. Gente, não tem desculpa. Eu tenho vontade de inventar uma ideia agora para me inscrever no centro dele. Dá tempo, hein, Cris? Dá tempo, até janeiro. Os pitchers fiquei de olho, estou brincando, estou brincando. Isso é uma outra coisa que eu queria bater na tecla, contem as ideias de vocês para o máximo de pessoas possíveis. Não acha que vocês contando para alguém, vai ter uma pessoa lá escondidinha atrás da moita, pronto para roubar a ideia de vocês e fazer acontecer, tá? Empreender é difícil, vocês estão vendo isso. Então, contem, 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 participem de pitch, não tenham medo de expor as ideias de vocês, tá? Fábio, muito obrigado, tá? É uma honra sempre de ter aqui. E agora, para finalizar as nossas falas e representando toda a nossa reitoria, eu queria chamar para falar a pró-reitora de Planejamento Institucional da Unesc, a nossa professora doutora Gisele Silveira Coelho Lopes. Está com a gente? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria rever aqui o Fábio, o seu José Altair Bach, representando o nosso bairro da juventude e o nosso secretário do Desenvolvimento Socioeconômico do município de Criciúma, o Aldinei Portelec, e em nome deles gostaria de cumprimentar todos os demais presentes aqui nesta noite e cumprimento a professora Melisandre e a Patrícia, né, por estarem organizando esse evento. É uma alegria estar com vocês nesta noite, dizer em nome da nossa magnífica reitora que esse, a Feira de Inovação, dentre outros projetos, que são desenvolvidos pela nossa agência de inovação e está na nossa política de inovação institucional e todos os projetos que a Universidade defende. E gostaria de dizer a vocês que aproveitem esse momento e façam dele uma grande experiência, porque todas as contribuições apresentadas aqui por toda a banca serão muito enriquecedoras para fortalecer o projeto de negócio de vocês. gostaria de também convidar a todos vocês a participarem no ano de 2022 dos nossos sete hubs de inovação que a nossa Universidade estará desenvolvendo. Então, serão um projeto maravilhoso dentro de uma metodologia institucional que a Universidade está desenvolvendo e gostaria de cumprimentar o Fábio da FAPESC pelo grande apoio que tem dado a nossa instituição, pelos editais que nós temos em aberto, o editais voltado à inovação, o editais voltado ao empreendedorismo e isso para nós como universidades comunitárias tem sido fundamental para fortalecer os nossos projetos. A UNESC é uma universidade que tem investido fortemente em metodologias inovadoras para retroalimentar o ecossistema de inovação e o professor Oscar aqui está comigo num projeto de planejamento para 2022 com muitas novidades aqui para vocês. Então, tem projetos voltados a inovação social, então, gostaria de solicitar a atenção da Abadeus e do Bairro da Juventude para poder participar com a gente e cidades inteligentes, inovação em saúde, temos vários hubs dentro de uma metodologia institucional preparada para todos vocês. Então, esse pitch aqui é só o ensaio de um grande projeto que vocês têm para 2022 conosco, além da reprodução de outros projetos que a universidade tem em andamento. Então, desejo a todos uma excelente noite, parabéns aos organizadores do evento e aproveitem esse momento porque ele é único. Muito obrigada. muito obrigado, Gi, as tuas falas são sempre muito inspiradoras, é isso mesmo, quem está aqui dentro da Unesc vê a Unesc pulsar empreendedorismo e inovação, todo ano é sempre novas coisas, muito volume aumentando, qualidade aumentando, então, fiquem ligados que com certeza vai ser impedido esse ano de 2022, né, Gi? Obrigadão, tá? Gente, eu queria agradecer então de forma geral a toda a nossa banca, o nosso dispositivo de honra que está online com a gente e a gente vai dar agora sequência à nossa oitava feira de inovação. Para isso, eu queria passar a bola a palavra aqui para o Igor que ele vai dar uma apresentada nos métodos, critérios, formatos para vocês, tá pessoal? Vamos lá. Valeu, Cris, então, boa noite pessoal, bem-vindos, ótimas falas de abertura. Cris, eu estava aqui fervendo aqui, tem centelha, tem os hubs de inovação, tem o Next, tem a incubadora, tem um monte de coisa acontecendo nesse ecossistema aqui da Unesco. Na minha época não era assim, era mais suado, foi um trabalhão, agora dinheiro, oportunidade. Tem dinheiro, tem conhecimento, tem espaço, tem infraestrutura, pessoal, venham o quanto antes, aproveitem. Cris, hora dos pits, hora dos pits da nossa feira de inovação. Olha os nervosinhos ali. Tá, todos prontos, todas as câmeras ligadas, vamos lá, liguem todas essas câmeras que agora é com vocês, com vocês, hora das apresentações, mas antes de começar, vamos apresentar um pouquinho das regras do jogo aqui. Cada pitcher, cada empresa, cada negócio, cada ideia, terá três minutos de apresentação. E somente, não é três minutos em um segundo, não é três minutos, ai, deixa eu terminar de falar, não, é três minutos. Cris, o que acontece quando fecham três minutos? A gente dá um grito bem alto, tipo um dinanossauro Rex. Vamos esperar que grito vai ser esse, vamos, esperemos aí, tá? Então, pessoal, três minutos e pronto. O que vai acontecer nisso? Eu e o Cris, a gente vai cronometrar aqui do jeito mais tecnológico possível. A gente tá com o celular aqui do lado e vai dar play. Três minutos num cronômetro regressivo e valendo. Dica, o Cris já deixou essa dica anteriormente nos bastidores dos nossos pitchers, reforçamos aqui de novo. Deixa um reloginho aí também, coloca o celular aí do lado e play, né? Coloca ali três minutos regressivos pra vocês estarem atentos ao time de vocês. Terminou esses três minutos, a gente começa a conversar com a nossa banca. Temos aqui na banca, Cris, cinco convidados, seis, né? Seis. Seis convidados aqui de alto nível. A gente tá falando aí de transversalidade nessa temática aqui da Semana de Ciência e Tecnologia. Temos uma banca aqui bem multidisciplinar, transversal, diversa. Vou apresentar eles aqui novamente, Cris, tu já trouxe eles anteriormente, mas vamos reforçar aqui pra trazer eles pro palco. Valdinei Potelec, o nosso diretor de desenvolvimento econômico de tecnologia e inovação da Prefeitura Municipal de Criciúma. Valdinei, boa noite, bem-vindo. Faz um teste de áudio aí pra gente, Valdinei. Dá um oizinho aí pra nós, Valdinei. Olá, pessoal, boa noite, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Show. Legal, bem-vindo. Também da Prefeitura de Criciúma, temos o nosso assessor de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação, Edson Silva. Edson, boa noite. Boa noite a todos, boa noite pessoal e vamos aí. Legal, bem-vindos. Ah, do Bairro da Juventude nós temos o nosso presidente do Conselho Deliberativo, José Altair Bach. Bach, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Legal. Temos também o presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação tão esperado aí, todo mundo vibrando pra chegada desse empreendimento aqui na cidade. Mais coisa, né? Meu Deus do céu, não dá pra... tem o Centro de Inovação, né? A gente falou um monte de coisa, não tinha falado do Centro de Inovação que tá chegando aí, tem a digital da Unesc junto nisso, Valmir puxando essa frente aí do comitê. Valmir, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos e a todas, realmente tem muitas oportunidades e essa noite tem mais uma delas, né, Guilherme? E tem um só, pra gente tá, pra oportunidade. Valeu, Valmir. Temos aqui conosco também, pessoal, profissionais do ambiente privado ali, uma galera de tech muito boa ali. Vamos apresentar aqui o Max Rodrigues, especialista em tecnologias do Senai lá de Belo Horizonte, com projetos de inovação na... ...na MIRS, com esse olhar pra automação e conectividade. Max, boa noite, boa noite, bem-vindo. Boa noite, o áudio funcionando, tudo ok. E temos também, aqui da terra, o Alex Paranha, da Procer, gerente da Procer aqui, empreendimento daqui da região, que tem digital na Unesc também. Alex, boa noite. Boa noite, pessoal. Aproveitar pra agradecer, Igor, o convite em nome da Procer e desejar boa sorte aí aos pitchers. Muito obrigado, Alex, sejam todos muito bem-vindos. Cris, temos aqui os nossos seis membros da banca, só que esses nossos convidados não vão avaliar hum, eu achei legal, não achei legal, não vão avaliar assim ao Léo, né? Eles têm alguns critérios. Tem parâmetros. Tem parâmetros, tá? E são parâmetros, pessoal, que são referências que a gente usa pro mercado também, são indicadores que ajudam a ver se a sua ideia realmente vai colar ou não. Então, a gente tem aqui dos três, tá? O primeiro é originalidade e criatividade no desenvolvimento da solução proposta e seu grau de inovação. Ou seja, o quão diferenciada ela é, o quão original, o quão única, o quão singular ela é pra ser competitiva no mercado. Primeiro critério aqui que a nossa banca vai estar avaliando as suas ideias. Segundo critério, Cris, relevância do potencial de inovação e diferencial de solução perante o tamanho do mercado. Esse troço é escalável? Será que ele vai impactar muitas pessoas? Vai entregar valor pra uma fatia de mercado significativa? Será que faz sentido só pro empreendedor? Será que faz sentido só pro bairro dele? Ou isso aí impacta Criciúma, Santa Catarina, Brasil, Planeta Terra, Via Láctea? Enfim, pessoal, qual o tamanho desse mercado? E, nosso terceiro critério, potencial de aplicabilidade da solução proposta, considerando seu impacto e seu grau de contribuição para a resolução de problemas. é viável, é factível, é capaz de sair do campo das ideias, das intenções e realmente fazer o impacto esperado lá no nosso critério de relevância. Então, pessoal, os três critérios que nós temos aqui, originalidade e criatividade, esse potencial de mercado de escala de crescimento e potencial de aplicabilidade, viabilidade. Então, tá aí os três critérios de avaliação da banca. Nossos pitchers preparados, rufem os tambores que a gente vai começar. É agora, gente, é agora. É agora. Respira. Vocês sabem que tem uma ordem, são 13, mas a gente teve uma ausência, então vão ficar 12 no final. É o 5? O 6 não veio. Então, quem está no 7 não fica esperando o 6. O 7 fica esperando o 5. Isso. No 5, vem o 7. Isso aí, o 6 não vem hoje. Então, agora a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? O Igor vai anunciar quem é o negócio, qual é o negócio, quem é o apresentador e a gente vai verificar se o áudio está ok, ele vai compartilhar a tela. Aí a gente vai fazer assim, 3, 2, 1, e ligar o cronômetro. Não adianta rir de nervoso. Isso aí. Tá? Simples assim. Pessoal, muita calma, muita tranquilidade, estão no ambiente seguro. Como o Fábio trouxe anteriormente, pessoal, vocês não estão aqui para tirar 10, tirar, ser ovacionados, estão aqui para aprender também. Então, vocês vão ouvir os feedbacks da banca, vão ouvir um pouquinho de algumas novas proposições para vocês. Fiquem à vontade, venham para aprender e para crescer aqui conosco nesse pitch. E vamos começar então, Cris. Primeira ideia contra o Edu, do Tiago Watanabe Furlan e do Matheus Cruz. Temos aqui o pitcher Tiago. Tiago, online conosco? Online? Online. Tudo certo, Igor. Tudo certo, Cris. Compartilha com a gente para ver se a gente consegue ver a tua apresentação. Compartilho sim, pode deixar. Essa voz de locutor. Tiago, estamos vozeirão, né? Boa noite. Está aqui no palco conosco também. Vai lá, Tiago. Está carregando aí para vocês. Está carregando. Está carregando, ok. Tiago, quer dar só uma passadinha para a próxima tela para ver se está tudo ok, se está passando mesmo? Ó. Fechou. Foi isso aí, voltou. Cris, contagem regressiva. Tiago, três, dois, um. Olá, meu nome é Tiago e sou cofundador da Control Edu. Segundo artigo da Universidade Estadual do Mato Grosso, o que mais influencia na evasão acadêmica é o fator financeiro. E para auxiliar nesse problema, bolsas de estudo são cedidas para estudantes do ensino superior. O número de bolsistas hoje no país é de mais de três milhões de pessoas. Sendo que universidades comunitárias como a nossa Unesc, o número de pessoas que recebem algum tipo de auxílio chega a ser até 85%. Só o ProUni movimenta 1,3 bilhões de reais. E os governos estaduais estão também injetando dinheiro na educação superior, com o governo de Santa Catarina investindo 467 milhões de reais em bolsas estudantis no ano de 2021. Mas o problema de tudo isso é que por mais recursos que estejam sendo disponibilizados, apenas um terço dos alunos que começam não terminam o cadastro. Na estatística, a gente não está nem falando das pessoas que nem começaram o processo por tão burocrático que ele é. E as pessoas que mais sofrem com esse problema são as que mais precisam de bolsas. O acadêmico, quando vai fazer a sua inscrição, ele se depara com páginas, páginas, páginas e mais páginas, além das 17 outras que eu não coloquei nesse slide porque não ia dar tempo, de PDFs e editais, que tem uma linguagem muito difícil e o estudante acaba não conseguindo entender. Para isso, a gente propõe uma plataforma amigável que coloca o aluno no centro e fala a linguagem dos estudantes. Nosso modelo de negócio é B2B2C, então nós vendemos a nossa solução para as universidades cobrando-as uma mensalidade. Nós não temos concorrentes diretos, mas observamos no mercado possíveis parceiros. Como exemplo, o Quero Bolsa, que é o maior marketplace de bolsas do Brasil, a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, que até o próprio Fábio já fez uma ponte para a gente e a gente já está com contato lá dentro e também a empresa para valer que dá bolsas para outros estudantes. Aqui nós temos o quadro societário composto por mim e pelo meu sócio, Matheus. Nós já trabalhamos juntos e temos habilidades altamente complementares. Nós somos a Control Edu, levando a educação para quem precisa. Parabéns, salva de palmas virtual para o Thiago. Faltou oito segundos. Régua alta, hein? Régua alta, régua alta. Como ficou o tempo ali, Cris? Faltou nove segundos. Friamente calculado, friamente calculado. Vamos agora abrir para a nossa banca, né? Os nossos convidados, os nossos seis convidados trazerem suas opiniões, seus feedbacks, trazerem algumas perguntas ali para o Thiago. aberto para vocês. Cinco minutos. Quem quer começar? Só ligar o microfone e vir para o palco. É bem espontâneo, tá, pessoal? Podem abrir o microfone e questionar, agradecer, criticar. Bom, posso começar, então, mais uma vez, boa noite a todos. Parabéns, Thiago, pela sua apresentação. Gostei muito da sua ideia. Penso que resolve, sim, uma grande dor dos acadêmicos, né? Daqueles que precisam aí juntar toda essa documentação e nós que somos do poder público sabemos o quanto que é difícil, né? E o quanto que essa burocracia muitas vezes atrapalha e desanima, né? E acaba sendo também um fator que impede o aluno, o estudante de querer buscar a clarificação, buscar uma graduação por conta dessa toda essa burocracia que existe aí para que ele possa conseguir a bolsa dele. Então, eu quero parabenizar, gostei da ideia, gostei da apresentação, também foi bastante sucinta, bastante objetiva e deu facilidade para a gente entender aquilo que você está propondo e era isso que eu gostaria de falar. Parabéns aí pela apresentação. Show de bola, muito obrigado, secretário. Eu gostaria até de complementar que a burocracia vai continuar acontecendo, só a gente vai propor, a gente está propondo justamente uma plataforma que tem três principais vantagens competitivas, que é a comunicação, o design, então, um design muito jovem e também um user experience, então, colocando realmente o aluno no centro em que o nosso back-end possibilite que o preenchimento seja em uma ordem muito mais lógica para o aluno e não na ordem que está no edital. Legal. Mais, 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 mais cegas aqui na frente. Tiago, parabéns pela apresentação, o foco, né, das pessoas que mais precisam, achei muito oportuno, né, é que realmente isso que acontece hoje mesmo, as pessoas que mais precisam são as que têm menos, possibilidades e no fim elas acabam perdendo a concorrência até não só em estudar, mas também no trabalho, porque elas não têm oportunidade de conhecimento. Parabéns pelo teu projeto aí, muito bem, é claro, bem, bem, quem viu a apresentação, gostei demais, muito bom mesmo, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. A banca, só elogios para o primeiro projeto aí, muito bom, hein, legal. Ó, tem tempo, hein, Cris, cinco tempos eles. Dois minutinhos, alguém mais quer comentar? A gente pode encerrar sem ir adiante. Gostaria de fazer uma fala aqui também, parabenizar o Tiago e dizer que eu tive a oportunidade, né, Tiago, de ver o teu pitch já sobre este projeto numa outra ocasião, faz pouco tempo, né, e isso reforça o valor da metodologia, né, porque o avanço em relação à exposição da ideia, Tiago, ele foi muito grande, tá, neste momento, preciso dizer isso para você, é, e dizer também que os desafios do projeto também são grandes, né, porque nós estamos falando aqui de muitas fontes de recursos diferentes, com editais completamente distintos, né, Então, se tu puderes falar um pouquinho como é que vocês pretendem criar uma única plataforma que vai interagir com editais totalmente distintos, né, tá preparado para isso, vocês vão começar com um piloto de uma ou outra fonte primeiro, ou é pulverizado já desde o início? Não, já começamos bem focados, aproveitando a nossa abertura, principalmente com a Unesc, que a gente, a gente acaba tendo por meio da incubadora, e também por eu ser estudante de graduação, a gente já está desenvolvendo esse piloto ali dentro, a gente está focando hoje nas bolsas do INEDU, só que, com certeza, até por conversa que a gente teve, essas bolsas e os documentos acabam sendo muito parecidos, assim, então tem uma base bem comum entre todos os editais, eles diferem um pouco, só que a gente hoje ultra focado no INEDU, resolvendo o problema do INEDU, a gente começa a expandir para outros editais. Tô, gente, fechou, parabéns, salva de palmas virtual de novo para o Tiago, obrigado, gente. Para a nossa banca avaliadora, não esqueçam de imputar as notas ali, as notas, essas que tem alguns pesos, eu falei das notas, eu falei dos pesos, Cris, isso é importante, pessoal, a gente estava falando ali dos critérios de avaliação, o primeiro critério de originalidade e inovação é o que tem mais peso, tem peso 4, enquanto de relevância do potencial de inovação, aquela capacidade de escala e o outro da aplicabilidade tem peso 3, então fiquem atentos ali aos pesos, então banca, dêem as suas notinhas, inputem que a gente vai agora preparar a segunda ideia. A segunda ideia é a plataforma Psyo, 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 e temos aqui a Júlia Daminelli para representar o grupo, o grupo esse formado pelo Cassiano, pelo Leonay, pela Caroline, pela Vitória, e hoje a Júlia representa o time aqui, Júlia, boa noite. Boa noite. Vamos testar aqui o espaço para o próximo, tudo certo. Tudo certinho, então, Júlia rápida no gatilho ali, já está prontificada, Cris, cronômetro. Vamos de contagem, Ju está me escutando? Sim. 3, 2, 1. Bom, segundo o Ministério da Saúde, 86% dos brasileiros sofrem com ansiedade. Esse tema é tão relevante que a ONU vai propor dentro das ODSs um tema específico para tratar desse problema. Além disso, 67% dos RHs vão afirmar que tem afastamento de funcionários por questões emocionais. pensando nisso, a gente desenvolveu uma plataforma inteligente que vai mitigar esse problema. Prazer, nós somos a PSIL. Por meio de uma plataforma inteligente, a gente vai mapear e acompanhar os colaboradores da sua empresa. Para isso, a gente vai fazer o uso do questionário RUMÓ. Esse questionário foi criado e validado pela própria OMS e vai avaliar quatro domínios. Saúde física, mental, social e ambiental. Tudo isso para mensurar a qualidade de vida dos colaboradores. A partir de inteligência artificial e uma plataforma gamificada, a gente vai dar resultados de longo a curto prazo através de notificações não invasivas. Além disso, o perfil de cada usuário vai ser simbolizado por árvores. Essas árvores, conforme eles vão respondendo as perguntas, elas vão crescendo. Com base no teor das respostas, elas vão prosperar indicando saúde ou definharem indicando aspectos que ainda assim precisam ser melhorados. Esse perfil é completamente anônimo aos demais, ele vai ter só acesso ao RH, uma plataforma que associa o colaborador à árvore representada, mas tanto o RH colaborador e gestor da empresa tem a visão da floresta geral como vocês conseguem ver. A gente acredita que a visão de uma floresta saudável ou doente impacta muito mais do que uma planilha chata de dados do RH. A gente vai trabalhar dentro de um modelo de negócio B2B2C, ou seja, são R$12 por colaborador e isso vai ser pago pela empresa contratante. Além disso, a FIDS, a nossa principal concorrente, vai cuidar da produtividade apenas. A gente cuida do bem-estar e da qualidade de vida desses trabalhadores, que por sinal influencia para a empresa. afinal, trabalhadores felizes são 31% mais produtivos, três vezes mais criativos e vendem 37% mais. Para isso, a gente vai contar com uma equipe multidisciplinar que vai passar por várias áreas. Área do direito, área de produção, área de programação de software, também área de bioestatística voltada para a área da saúde. Isso é, a gente montou o time perfeito para desenvolver essa ideia e aplicar ela para a empresa de vocês. Muito obrigada. Aê, parabéns, palminhas virtuais, palminhas virtuais. Hands up. Tá, muito bom. Que orador, hein, Júlia? Mandou muito bem aqui, tá super. Já fez quantas vezes esse pitch? Algumas. Algumas? Só hoje? O Chris estava me sussurrando que isso é um projeto, já ganhou prêmio. Ficou em terceiro lugar no Reúne Challenge Santa Catarina. Nós recebemos para o Nesca o título de universidade mais empreendedora de Santa Catarina, nos dá muito orgulho. Talvez vocês tenham visto por aí os nossos avanços. Ah, parabéns. Muito bom, muito bom. Vamos ver agora se o que a nossa banca acha, Júlia. Time da banca, cinco minutos para vocês. Play. Boa noite, Júlia. Parabéns pela apresentação. Não vou falar agora como presidente do bairro da juventude, vou falar como dono das empresas Radar. Essa conta, por exemplo, eu vou falar para ti, senhor, eu como prestador de serviço, o custo do afastamento dessas pessoas, as pessoas não conseguem colocar numa planilha. Essa tua ideia foi muito boa mesmo, foi muito boa. vir e vai ajudar e agregar muito às empresas. Parabéns pela tua ideia e gostei muito. Obrigada. A gente tem uma conjunção de dados que informam a relevância, os prejuízos que causam para as empresas, inclusive o aumento da necessidade especificamente dessa demanda durante a pandemia. Todos estamos sentindo, na verdade. Muito bom. Posso seguir na sequência aí, Potelac? Não sei se tu levantou primeiro? Não? Tranquilo, vou tocar por aqui. Só até dar uma sugestão aqui para o pessoal da organização, à medida que o pessoal for fazendo os pits, se for possível desligar o microfone da TV Unesco, que acaba retornando bastante o som, e aí facilita aqui para nós e para eles também, acredito que atrapalha um pouquinho. Mas eu quero também aqui, Júlia, parabenizar pelo tema e dizer para você, eu atuo aqui também na gerência de operações do SESI, e a gente trabalha muito fortemente aí nas indústrias com a promoção da saúde e a segurança do trabalhador, desde todas as questões físicas, principalmente envolvidas aí nas mais diversas empresas, sobretudo das indústrias. E o que a gente tem trazido e recebido de forma muito efetiva, muito forte, pelo pessoal das indústrias, é justamente uma preocupação por aquilo que a gente não vê, que são os problemas psicológicos, o clima organizacional, principalmente agora depois desse momento de pandemia, que ainda não passou, mas a gente vê agora que a onda maior sim passou, e aí a gente precisa gerenciar tudo isso. Então, a tua ferramenta ela traz, sobretudo, acho que uma visão gamificada, uma visão mais harmoniosa, para que você possa tratar o tema e trazer também um engajamento maior de todos os colaboradores, porque são temáticas que nem sempre são fáceis e nem todo mundo está aberto a conversar. Certamente, uma ferramenta como essa vai ajudar bastante. Fica aqui o meu elogio e agradecimento aí pela ferramenta. Muito obrigada. Júlia, mais uma vez, também aí, seguindo os meus colegas aí de banca, parabéns pela sua apresentação, gostei muito da ideia, do projeto, principalmente da ideia de gamificar, que você acaba com aquela questão ali da árvore, você acaba fazendo com que o colaborador da empresa não seja mais um número, mais uma estatística da empresa, mas seja assim, você acaba humanizando, trazendo aquela ideia de que, poxa, tem um ser humano ali, tem uma pessoa ali que colabora com a empresa, que produz para a empresa e que ela precisa ser cuidada, assim como a gente cuida de uma árvore ou de um ser vivo, né? E deixa eu fazer uma pergunta, Júlia, vocês hoje já estão testando essa plataforma em alguma empresa e, segundo, como que você chegou no custo ali por colaborador de 12 reais? então, no momento a gente está passando pelo processo de desenvolvimento do nosso MVP dentro do mundo das startups do nosso mínimo produto viável, a gente está na fase de desenvolvimento do software, em contrapartida a gente também está indo atrás de outras questões jurídicas, também da biostatística, no momento a gente ainda não está testando em nenhuma empresa, a gente recebeu uma proposta da Unesco, inclusive, para que a gente pudesse testar, muito interessante porque testar no ambiente onde a gente está, onde a gente vive, é muito mais importante antes de cuidar do resto do mundo, a gente tem que cuidar da nossa própria casa, mas ainda não estamos testando na Unesco em si, a gente está no processo de desenvolvimento para testar. Qual foi a tua outra pergunta? Como que você chegou nesse valor de 12 reais por colaborador? Ah, perfeito. Como eu falei, a gente leva em conciliação? Deu cinco minutos, vou ter que cortar, falei que interrompei, deu cinco minutos agora, tá? Obrigado, Ju, obrigado aos avaliadores, a gente vai passar para o próximo. Salva de palmas virtual. Salva de palmas aí para a Júlia, aqui para a plataforma Psyu, vocês viram, tem uma pergunta que ficou no ar ali, Júlia, deixa a pontinha no pitch ali, hein? Deixa na ponta na língua. Deixa na ponta na língua, importante ali, hein? Vamos para o nosso terceiro time aqui, Cris, tá? Temos aqui a Recicla Onde, que está representada aqui pela Gabriela de Souza, que forma par aqui com a Letícia Crepaldi. Gabrieli. Tá on? Tá on aqui conosco? Boa noite, bem-vinda. A mãe tá on? Gabrieli. Gabrieli. Pausa dramática. Só um pouquinho. Suporte? Tá online, a Gabi aí, Marina. Então a gente pula e depois a gente traz ela aqui para a fila. Então vamos para o próximo aqui, daqui a pouco a gente conecta a Gabi, hein? Time 4, Passos, proposta de solução para acesso à saúde do Jacques Sorato e grande time aqui, Cris Tomasi, Fernanda Meller, Antônio Schaeffer. Um povo. Time que manja muito de saúde. Jacques. Passos. Opa, tô aqui, tô aqui, tô compartilhando todo o celular aqui. Vamos ver se tu consegue fazer igual tu fez antes. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo sim, tô no hospital ainda, galera. Vamos lá. Olha que legal. Compartilhou ou não? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui a apresentação. Isso, aí deixa na horizontal. Passos, proposta de solução. Tá na tela, hein? Vamos fazer um teste, tu consegue passar o slide? Tô rodando assim. É, vai ter que ser assim, tá? Beleza. Vai pra capa aí, Cris, puxa a contagem. Jackson, três, dois, um, go. Olá, essa é a Passos, proposta de solução pra melhoria do acesso à saúde. De conhecimento de todos que o acesso ao serviço de saúde é um problema. Provavelmente, muitos dos avaliadores que aqui estão já passaram por essa dificuldade. Isso materializado pela demora da marcação de consultas e ainda a consulta continua sendo profissional centrado. Nesse sentido, a gente prevê uma proposta de aplicação web de consultas, de agendamento de consultas voltado pra necessidades de indivíduos e coletividades com foco principalmente em unidades básicas de saúde, posteriormente também clínicas privadas. a Passos ela é a origina do acrônimo porta aberta pronto atendimento faz uma analogia com o sistema de saúde brasileiro também e tipifica um passo um acesso. As etapas que a gente prevê a partir das necessidades dos indivíduos ou das coletividades utilização da Passos a gente nomeou aqui como uma versão menos um indicando primeiro os locais por georreferenciamento horários de atendimento profissionais disponíveis contato das UBS ou clínicas depois uma versão que nominamos como versão zero aí indicando a data e hora e os profissionais disponíveis e por último uma possibilidade de consulta online síntona. Os clientes potenciais da inovação a ser desenvolvida pensamos nessa estruturação que fizemos aqui inicialmente free para criar um engajamento uma dependência também mas os clientes em especial é o poder executivo tipificado pelas prefeituras municipais pelas prefeituras e na sequência também clínicas e empresas privadas assim que oferta serviço de saúde e também uma versão posterior quem sabe anunciantes da aplicação o diferencial principal o principal diferencial é o georreferenciamento que indica o local do serviço mais próximo de saúde uma aplicação web que possibilita muitas pessoas não gostam de baixar um aplicativo e principalmente aqui o que muda toda a performance que existe é a marcação de consulta usuário centrada e não profissional centrado o usuário vai ter a possibilidade de marcar sua consulta essa é a equipe formada pelo time do nosso PPG School basicamente e a justificativa para participar desse pitch que é o primeiro meu que eu participo é principalmente aproximar a temática de inovação superar uma ideia e transformar numa proposta coletiva e ser aí sabatinado contestado refutado a partir dessa solução isso aí isso daqui é a passos obrigado a todos oi tá fechado o microfone aí pessoal ninguém escutou o Igor hoje parabéns palma virtual acho que estava desligado mas gente vamos para os avaliadores então quem quer falar aí cinco minutinhos foi deu certo me ouviram deu certo te ouvimos eu fiquei no vago aí no final pensei que não só perderam o meu pico aqui e tudo mais mas fica para a próxima banca com vocês por favor por favor já teve uma pergunta esse é de fácil acesso para comunidade carente pessoal de menos renda e pessoal também tem acesso fácil esse teu projeto bom a ideia inicialmente é pensar numa aplicação web então é inicialmente seria isso até pelo custo também a pessoa vai ter acesso pelo link na plataforma e tentar agendar a consulta pela plataforma o áudio isso o áudio do bac ele estava dando retorno agora se tu conseguir falar não vai dar mais retorno tá hoje 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 o bac hoje para a marcação de consultas é uma dificuldade todos sabem né você não consegue marcar no dia liga é uma semana depois vai para ser atendido não tem um horário certo então a ideia é tentar facilitar isso é tentar tornar o usuário centrado esse agendamento o que a gente vê percebe em todos os locais é um desrespeito com o direito à saúde com o cidadão ele não consegue marcar não consegue agendar o tempo enfim isso para o público eu estou falando mas para o privado também ainda é um também continua um pouco difícil valeu obrigado parabéns show obrigado avaliadores temos dois minutinhos caso queiram falar senão a gente pode ir adiante eu quero fazer uma pergunta é Jax eu fiquei na dúvida porque eu entendi o problema né que você está buscando ali resolver agora na tua fala ficou mais claro ainda mas na solução a aplicação ela vai conectar clínicas diversas para que o usuário saiba onde tem o especialista disponível ou vocês estão disponibilizando esses especialistas através da plataforma eu fiquei com essa dúvida certo a ideia é a pessoa eu estou com estou com uma dor de cabeça agora preciso fazer uma consulta preciso uma orientação de um dentista ou de um enfermeiro né eu acessar a plataforma ela me dá por georreferenciamento serviço mais próprio próximo no caso a unidade de saúde referência mais próxima inicialmente com as unidades de saúde seria essa essa ideia não tem um rol mas sim pelo georreferenciamento as unidades de saúde mais próximas né e depois as clínicas privadas enfim ok os potenciais clientes seriam então as empresas e o usuário é a comunidade de modo geral né então potenciais clientes o poder executivo prefeituras depois abertura para clínicas enfim mas inicialmente poder executivo temos mais de 45 mil unidades básicas de saúde no Brasil obrigado Jax obrigado dou-lhe uma dou-lhe duas próximo pitch então salva de palmas virtual para o Jax obrigado gente obrigado estreia hoje brigadão parabéns Jax estreou em grande estilo muito obrigado vamos para o próximo então tá vamos falar para a ideia 5 uma ideia que também trata de saúde tá da Rosane Gisley Jimmer Clube Jabuticabeiras Rô tá na área tá conectada conosco presente compartilha a tela com a gente vamos ver vamos temos aqui uma colega incubada aqui na Unesc com uma solução que está sendo desenvolvida aí já tem cliente soltando spoilers aqui né da Rô aqui que vai trazer o Clube Jabuticabeiras estamos vendo legal dá um cliquezinho vamos ver se está passando certinho ótimo Rô cronômetro vai ser ligado pelo Cris depois da contagem go 3 2 1 quando eu apago a luz não consigo fechar meus olhos meu coração parece que vai sair pela boca estou sozinha mas parece que todos me olham me cobram você que tem tudo e não faz nada com isso levanta dessa cama e eu simplesmente não consigo começo a chorar e torço para a noite me embalar esse é um trecho do nosso podinovela aonde através de histórias nós levamos informação e entretenimento a população trabalhando com prevenção em transtornos mentais no Brasil mais de 23 milhões de pessoas possuem algum tipo de transtorno mental e isso vem capacitando as pessoas são mais de 23 milhões de pessoas que precisam de atendimentos que precisam de medicamentos que precisam de algum tipo de suporte emocional isso faz com que os gastos públicos aumentem exponencialmente então eu criei o Clube Jabuticabeiras que é uma plataforma gamificada onde através da psicoeducação e da tecnologia nós conseguimos levar promoção e prevenção de saúde mental para os casos leves de forma prática os usuários são cadastrados na plataforma recebem login e senha e tem acesso a todos os nossos produtos e serviços o Clube Flix que tem uma gama de programas de desenvolvimento online as tutorias para estar conectando engajando o pessoal e tirando dúvidas os pod novelas para estar informando a população e entretendo e os eventos para cada vez os usuários ficarem mais conectados ao Clube nossa equipe hoje sou eu na parte de gestão a Tuani no suporte a Carla pedagógica e a Karina com tutorias nosso modelo de negócio B2G B2C prefeituras com foco na população o nosso mercado é gigantesco porque 3% da população possui casos graves e o restante são casos leves de transtorno mental nossa forma de receita são assinaturas por quantidade de população nós criamos um método criativo e inovador para estar conseguindo levar saúde mental a milhares de pessoas e com isso diminuir os custos diminuir os custos com saúde mental nos cofres públicos e também ajudar a dar visibilidade à gestão pública porque de fato vão estar contribuindo com a felicidade e a produtividade deu 3 minutos é palmas 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 para a rua muito bom pegamos aqui entendemos aqui o clube Jabuticabeiras mais uma solução incubada aqui na Unesc vamos trazer aqui para a banca então trazer suas perspectivas 5 minutinhos para a banca foi Max, Alex, Valmir José, Edson Rosane já estão aplicando esse projeto de vocês ou ainda é só no projeto ainda? eu já tenho empresas eu também trabalho B2B e eu tenho empresas já estou aplicando é claro com viés um pouco diferente da população e agora o nosso forte desejo é trabalhar com as prefeituras para sim levar esse acesso à população uma ideia muito boa parabéns pela ideia é um dos problemas que nós estamos vivendo hoje esse tipo de doença as pessoas acham que o cara não quer estar com a vontade o cara não quer fazer nada mas só quem passou por isso quem sabe que tem alguém na família com isso é que sabe a dificuldade que tem então é uma ideia muito boa e tomara que tenha sucesso parabéns pelo projeto obrigada muito obrigada eu quero também fazer uma fala Rosane de quem já assistiu a tua apresentação praticamente um mês atrás acho talvez um pouquinho mais e destacar a evolução na exposição da ideia realmente ficou muito bacana aqui muito bem montado e a ideia como o Bac colocou aí a gente já viu também uma apresentação anterior falando um pouco sobre o tema e é de altíssima relevância atualizado demais e é na veia a necessidade da maioria das empresas aquilo que eu falei agora há pouco no sentido de que as empresas estão precisando trabalhar essa temática e não sabem como sobretudo agora no momento pós pandemia de a gente fazer um acompanhamento mais de perto desses colaboradores certamente o apoio do governo municipal do governo estadual enfim de todas essas entidades vai ser muito importante parabéns aí pela tua apresentação muito obrigada dois minutinhos vou falar aqui nesses dois minutos acho que a Rosane já esteve aqui conosco já apresentou pra mim também esse projeto eu acho de grande importância eu acho que ninguém perguntou porque é clube de abuticabeira né pois é mas ela já falou aqui pra mim um dia mas é muito importante parabéns pelo teu pitch obrigada Edson deixa eu fazer um questionamento também Rosane parabéns pela sua apresentação pelo seu pitch você falou que está testando está testando numa empresa privada certo mas no seu pitch você falou que o seu foco é vender para as prefeituras por que somente o foco para vender para as prefeituras você não já que você está testando na iniciativa privada tu não poderia de repente essa questão da iniciativa privada e aí talvez não sei se você tinha terminado seu pitch não mas a questão de custo você tem ideia do custo disso por habitante vamos lá a questão das empresas privadas elas vão continuar eu tenho algumas empresas a prefeitura a população ela está me chamando ela está chamando o clube tem muitas pessoas em sofrimento e que de alguma forma não pode ser assistidas então a gente consegue através da tecnologia de tudo que tem dentro do clube levar isso para essas pessoas que estão precisando ser vistas e assistidas por isso estamos pivotando para prefeituras mas sim continuando também com empresas mas tendo como foco essa linha de atuação nós temos só em Santa Catarina 295 municípios com mais de 17 milhões de pessoas se a gente focar 1% desse pessoal a gente já tem um faturamento de mais ou menos 1 milhão a mês então é algo bastante interessante além de contribuir com as pessoas contribuir com mais empregos com mais profissionais trabalhando com a gente ajudar as pessoas psiquicamente a transformar isso de forma mais saudável 9 e a outra agora custo custo já tenho tenho planos tenho 3 planos por população tem sim fechou fechou fica aí um gatilho para tu conversar com o pessoal da prefeitura mais a fundo ali depois eu dei um segundo a mais para ela os outros pitchers que quiserem falar um segundo a mais pode me cobrar que eu dou um segundo a mais obrigada por cederem esse um segundo parabéns parabéns próximo vamos lá bora lá então obrigado ali tudo já porque cabeiras com a Rosane aqui e vamos agora Cris com mais um incubado aqui da Unesc Peptinano soluções personalizadas em biotecnologia olha só a ciência virando negócios aqui dentro do nosso ambiente acadêmico com Paulo Fauser Paulo Silveira e Ricardo Ávila no qual nós temos aqui o Paulo Fauser para fazer o pitch apresentar para nós uma carteira então boa noite boa noite Igor boa noite Cris boa noite boa noite Paulo vamos fazer um teste aqui de tela e de câmera tem que ligar essa câmera ah é queremos te ver a câmera ligada aqui minha apresentação agora que não quer entrar a tua câmera não está ligada a gente não te vê eu estou ligada com a câmera que não às vezes pode ser o sinal de internet que está inestável e aí cancela a filmagem tenta compartilhar então a tela vamos ver está obtinando um case interessante nascido aqui dentro do ambiente de pesquisa da universidade agora foi opa tivemos agora Paulo mas a gente não vê tua tela ainda vamos colocar show ae é é é é é é é é então Pfizer tem sobrenome alemão soft estou vendo a tela na tela põe em modo apresentação aí faz um testezinho de clique para nós está passando Paulo passou vimos aqui para a capa perfeito te posiciona ali que o Cris vai fazer a contagem e começamos Paulo 3 2 1 go boa noite meu nome é Paulo Emílio Feuzer eu sou um dos confundadores da Peptinano soluções personalizadas em biotecnologia ficou evidente durante a pandemia em que vivemos no Brasil atualmente que em países vizinhos também que o Brasil hoje é totalmente dependente do mercado externo para a produção de produtos na área da biotecnologia tendo em vista a falta de insumos para produtos por exemplo como vacinas medicamentos que foi evidente durante a pandemia para a gente nessa época de Covid quando eu falo em indústrias biotecnológicas produtos da área da biotecnologia estou falando na área médica farmacêutica na veterinária cosmético e na agroindústria o mercado do Brasil hoje ele fica em 62 se a gente for comparar com botar na tabela na relação de 131 países então o Brasil ainda demonstra ainda que precisa se desenvolver muito ainda no âmbito da biotecnologia hoje temos como público alvo Instituto de Universidades Federais pesquisadores e indústrias da biotecnologia para resolver problemas como por exemplo a falta de inovação para essas grandes indústrias e centros a falta de insumos e produtos na área da biotecnologia a dependência do mercado externo o prazo de entrega seja maior e os altos custos também devido a nossa desvalorização da nossa moeda como oportunidades a Peptinano vem oferecer e atender a demanda do nosso mercado nacional bem como a personalização de insumos e como diferenciar o atendimento personalizado a ausência de exportação bem como a nossa expertise e também claro o menor custo a Peptinano hoje oferece insumos e produtos com alto valor agregado a partir de biomoléculas desenvolvimento de biomoléculas como peptídeos e nanomateriais a personalização de insumos e produtos com propriedades únicas reduzindo assim a dor dos nossos clientes dentro da área da biotecnologia oferecendo assim novas estratégias para melhorar a eficácia dos insumos e produtos já disponíveis no mercado a Peptinano é uma equipe formada com autoconhecimento e com comprometimento que busca incansável de novos insumos e produtos na área biotecnológica hoje a Peptinano vem atuando como uma empresa B2C oferecendo inovação e qualidade aos nossos clientes a Peptinano foi fundada por três pesquisadores aqui dentro da Universidade do Extremo Sul Catarinense com expertise em diferentes áreas do conhecimento é boa noite nós somos a Peptinano soluções personalizadas em biotecnologia foi hard tech né hard tech muito boa ali pessoal vamos para as bancas cinco minutinhos tá eu acho que essa o Max o Alex vão curtir bastante também play nas avaliações vamos lá olá pessoal quero parabenizar essa apresentação e uma coisa que eu tô notando aqui que é bem importante e o Aldinei também vai o Aldinei ainda não viu a lista mas algumas dessas pessoas que estão que estão falando já se inscreveram no edital do Inova Criciúma eu tô tem algumas pessoas que estão falando aqui eu tô eu tô seguindo aqui eu falei opa então eles já tão fazendo pitch antes do dia da avaliação pra mim quero parabenizar o Paulo pela essa apresentação e a equipe também que está por trás porque é um grande projeto e eu acho que isso vem a somar muito ao nosso município e a região e todo o Brasil parabéns muito obrigado nós agradecemos a oportunidade de participar dessa também estamos inscritos no Inova como tu falou valeu valeu Paulo parabéns pela apresentação só uma pergunta comparado o produto de vocês com o produto convencional tem muita diferença o José na verdade a gente trabalha com a química fina a gente trabalha com produtos na área da nanotecnologia então quando a gente quando a gente fala de um produto na escala macrométrica e na escala nanométrica hoje a gente consegue modificar muitas propriedades desses materiais só um exemplo básico que eu posso dar para ti aqui é a mesma coisa comparar assim um jogo de beisebol uma bola de beisebol quando o arremessador arremessa a bola a gente tem a luva de beisebol essa bola ela chega na luva de beisebol só uma parte da bola encosta na luva de beisebol a outra ela não encosta a gente consegue desenvolver por exemplo uma molécula algo específico que encosta que reconheça essa luva de beise por exemplo hoje no mercado a gente tem por exemplo vacinas produzidas a partir de proteínas recombinantes acho que vocês já ouviram falar e a gente consegue a partir da bioinformática da nossa expertise desmembrar essa proteína e encontrar só aquela parte mesmo que encosta na luva de beise ou seja a gente vai ter um resultado mais preciso com menos resultados falsos, negativos e positivos é basicamente isso que a gente obrigado pela explicação parabéns pelo projeto eu que agradeço Paulo aqui é o Max falando parabéns aqui em Bala Horizonte a gente tem dois grandes institutos de pesquisa um deles é de química e o outro é de alimentos e bebidas que trabalham diretamente com biotecnologia e eu entendo que esse mercado ele está crescendo cada vez mais a gente está precisando de pessoas que entendam de moléculas entendam como que vai fazer para atender o mercado então parabéns a vocês obrigado Max tanto que um dos nossos cofundadores é de Minas da UFMG um químico o Ricardo Andres Paulo Potelec parabéns pela apresentação pela ideia me diz uma coisa Paulo em que fase que está o projeto de vocês vocês já estão testando já tem cliente como é que está o projeto em que fase que está o projeto de vocês então Andinei a gente está a gente a gente é pesquisador a gente trabalha já uns 10 anos já nessa nessa linha de pesquisa e a gente já tem clientes hoje principalmente na área da pesquisadores professores pesquisadores de universidades centro de pesquisa Fiocruz em insumos matérias-primas a gente também tem o interesse também de entrar na área estamos entrando agora na área de produtos desenvolvimento de produtos estamos encatinhando ainda mas nós temos ainda algumas já alguns investidores algumas propostas aí bem concretas que nós estamos analisando aí com certeza até o final do ano aí vamos ter um laboratório aí para nós conseguir desenvolver isso na escala industrial e não só para pesquisadores como a gente já vem desenvolvendo o microfone está fechado aí pessoal eu fechei o meu só para deixa o pessoal se alguém quiser falar mais eu acho que da TV o Nesca eles estão fechando para não atrapalhar mas depois tem que ligar vocês não não estão nos escutando agora sim ah tá 20 segundinhos só isso que eu ia falar 10 agora não dá mais tempo palmas virtuais para o Paulo aí Paulo parabéns obrigado hein valeu Igor valeu Christian valeu todos valeu valeu mais um grande pitch aqui muito legal ouvir a peitinana que as soluções que eles trazem aí e mais um incubado aqui para a fila temos aqui pessoal mais um empreendedor com uma solução bem legal para vocês ouvirem aqui PayGas tecnologia um novo conceito para comprar combustíveis Amarildo Amarildo vem conosco boa noite olá 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 boa noite pessoal boa noite compartilha a tela com a gente estamos chegando no pedaço aí legal bem vindo Amarildo tem uma solução bem legal fiquem atentos aí banca nossa audiência que está aí no YouTube legal estamos chegando aí estamos vendo Amarildo dá um cliquezinho vamos ver se está passando certinho rapidinho só para sem contar muito segredo ó ó ouvi um plim 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 opa foi para o último foi direto para o último vamos lá aí opa bota tem que botar direto nessa tela lá embaixo na direita do lado do zoom aí legal testa testa passa de novo só um cliquezinho ali vamos lá ó vai dar o erro opa funcionou funcionou então ó Cris contagem regressiva para Amarildo 3 2 1 está contigo olá pessoal boa noite eu sou o Amarildo e hoje vamos falar um pouquinho de tecnologia no segmento de posto de combustível você que é cliente você que é empresário da cidade de Criciúma ou até mesmo dono de um posto de gasolina fique comigo até o final pois vou surpreender você muito Pegas um novo conceito para comprar combustível Pegas é um aplicativo fácil simples e com ótimas oportunidades de negócios valorizando o comércio local Pegas é uma nova tendência de negócios onde empresas e marcas diferentes trabalham juntas em busca de um bem maior a velha concorrência começa a dar espaço a colaboração corporativa quanto mais você usa mais você economiza no seu combustível vai ficar pagando 6,49 ou vai fazer parte das pessoas inteligentes que já economizam com Pegas Aqui vamos fazer a jornada do cliente o posto de combustível capta o cliente desta forma ele direciona potencializa o senso coletivo e encaminha ao ecossistema Pegas a sua jornada começa no posto nos negócios locais deliveries marketplaces e e-commerce finalizando essa jornada você retorna ao posto de combustível e resgata os seus cashbacks desta forma você estará economizando os seus preciosos reais para gastar em outros segmentos no valor negociado com os parceiros locais temos o seguinte split 70% do valor do cashback será acreditado numa carteira digital do cliente 10% é uma campanha de que ganhe e 20% monetiza o aplicativo Pegas nossos principais concorrentes abastece aí premia shellbox e ame digital mas o Pegas tem vantagens que é só dele como um foco exclusivo em cashback em combustível foco em economia local renda passiva remuneração do colaborador e marketing de precisão e você empresário por que que sua empresa não pode ficar de fora no shopping Pegas você vai melhorar ainda mais a exposição de sua marca atrapa e fideliza mais clientes amplia a base de dados e o mais importante fazer parte do maior shopping da cidade sem precisar pagar aluguel ou taxas extras em nove meses de operação geramos 12.500 reais de transações 390 mil reais em cashbacks e 20 mil downloads nossa equipe é feita por Amarildo Polen Ednei Jéssica e Jailson e você vai ficar pagando cara ou vai vir para o PayGas PayGas um novo conceito em combustível fechou parabéns virtual que pitchers hein Cris 5 segundos friamente calculado pitchers ótimos aqui temos aqui o Amarildo que já tem uma experiência legal ali empreendedora a Júlia anteriormente recém chegando no mercado e também muito legal contrastes vamos ver a banca avaliadores tá com vocês 5 minutinhos então Amarildo opa pode falar isso falando do Amarildo eu conheço o Amarildo já ele já esteve aqui na prefeitura apresentando esse projeto eu também sou cliente desse aplicativo dele mas eu sou cliente do primeiro momento ali que é trocar gasolina você abastece e você recebe o cashback na gasolina mas a pegada que ele está tendo agora e que ele está inovando sobre todos os comércios o cashback de uma loja transformar principalmente agora nesse valor de gasolina que nós estamos tendo aí então vamos pensar tu compra um sapato ou tu compra uma roupa e você recebe cashback para você ir no posto de gasolina e retirar em gasolina então é muito importante eu quero parabenizar o Amarildo por isso e desde o primeiro momento que ele me mostrou isso aí eu fiquei bem encantado e eu acho que tem muito a crescer e que seja cada vez mais cresça no nosso município porque é do nosso município e nós faremos de tudo para que ele possa cada vez mais crescer aqui dentro do nosso município obrigado Edson obrigado uma fala rápida aqui eu tive oportunidade também há um mês atrás mais ou menos de assistir o Amarildo com o pitch é um pitch diferenciado pessoal acho que ele traz uma pegada muito comercial muito bacana de a gente assistir e traz uma empolgação e eu lembro que naquela ocasião Amarildo eu te fiz uma pergunta sobre os postos com bandeira onde a gente vê e eu particularmente tenho uma preferência sempre em abastecer em postos que tem bandeira e o posto que tem bandeira ele tem o Shellbox ele tem o Abastece Aí e outros aplicativos e eu vi que hoje você colocou uma tela falando dos diferenciais já olhando também para essa pergunta que possivelmente surgiria aqui de outros colegas então é bacana saber que você está olhando para isso de que há uma realidade eu acho Amarildo e que há um nicho de mercado de postos também sem bandeira acho que você até falou um percentual naquele dia que é um nicho de mercado para colocar mas também olhando para essa linha do Edson independente de estar ou não vinculado você poder também utilizar o aplicativo com outras redes de mercado que não sejam postos de combustíveis então parabéns aí pelo teu negócio e pela tua apresentação principalmente aí obrigado 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 e mais dou-lhe uma dou-lhe duas posso aproveitar os minutos finais pode está me ouvindo Amarildo sim sim só gostaria de ressaltar que o Pegues também é uma proposta aonde eu acredito que as empresas hoje não pode visar só o lucro ela tem que ser uma relação ganha-ganha aonde ganha todos os parceiros envolvidos no ecossistema primeiro o cliente economizando gasolina segundo o empresário local que precisa reter esse valor no município e também o posto de combustível que é um é um segmento que praticamente inexiste tecnologia e relacionamento com o cliente o Amarildo tem tempo ainda para a gente fazer uma pergunta só Amarildo parabéns pela apresentação deixa eu fazer uma pergunta quantos clientes você já tem hoje no aplicativo ele já está funcionando já está rodando e quantos clientes tem temos três postos foram 20 mil downloads tem 12 mil clientes que usa ao menos uma vez por mês e dia 16 abre o shopping PayGas e já temos sete inquilinos para gerar cashback fora do posto de combustível show parabéns obrigado sugestão Amarildo colocar um QR code no final da apresentação para a galera já fazer o download do aplicativo vou aprender mais essa muito bom até estou procurando aqui no mas fica tranquilo que eu vou indicar tá bom eu vou indicar porque daí eu vou ganhar vou indicar daqui a pouco eu passo para todos vocês e Amarildo já saiu com o cliente aqui muito bom pessoal vocês viram o nível dos nossos pitchers dos negócios muito legal e Cris eu sabia que a gente nem contou para eles a gente nem colocou a cenourinha lá na frente para dar mais um engajamento para eles estarem fazendo um bom pitch aqui vocês estão fazendo pitch a gente nem falou do prêmio poxa pessoal nem falamos de quantos dias na Disney opa ainda não ainda não pessoal a gente tem um prêmio bem legal para vocês na verdade um não são três prêmios para o primeiro lugar isso aí o primeiro lugar dessa banca dos 13 pitches de hoje vai ganhar um combo com três prêmios sendo um deles uma Alexa da Amazon pessoal viciante eu tenho uma em casa assim às vezes eu fico até estranho eu chego assim nos lugares quero ficar falando com as coisas e as coisas não me respondem então ó tem uma Alexa no prêmio para o primeiro lugar tem uma Mi Band da Xiaomi também para vocês para a galera ficar mais fitness esses prêmios é um para cada um da equipe não é um só se tiver equipe tiver cinco pessoas é cinco cinco Alexas cinco Mi Band e cinco Air Buds ou seja vai estar com o fonezinho ali bluetooth super descolado da Xiaomi então tudo inteligente falando com a Alexa inteligência artificial interligada com o fone que manda direto para o reloginho batimento cardíaco monitora o sono já pensou hein tá poxa vai lá pede onde tem um posto de gasolina que tem pay gas ela te responde poxa como é que eu faço para resolver meus problemas aqui com o edital saúde mental tá ali saúde mental tá ali todos os negócios envolvidos hein cheio de bola vamos em diante bora bora para o próximo então depois da pay gas nós temos a Vulcan soluções do Bruno Matias Amaral do Leandro Jâncio Vieira e também do Renato Macarini no qual o Bruno vai ser o pitcher Bruno vai estar on o ruidinho de microfone no fundo Bruno opa o Bruno acabou tendo um problema eu vou acabar apresentando o pitch nosso aqui só um momento legal você é o Leandro ou o Renato? sou o Leandro Leandro bem vindo então viu pessoal a importância de dar o time presente isso aqui não é nada em comum tá subir pro palco o segundo pitcher ficar à vontade só um momento pra mim me organizar aqui pessoal achar a apresentação é não não só um pouquinho legal Leandro você é aluno aqui da Unesk? eu já me formei fiz graduação aqui na Unesk legal hoje hoje o fato eu estou fazendo pós-graduação mas já fiz a graduação na Unesk só um momento Vulcan Soluções era Bruno o pitcher? isso isso ele está bem? tá ele acabou tendo algum compromisso e acabou tendo que sair normal normal isso é o trabalho do time ali isso é bem importante pessoal ficar recomendando pra quem está nos ouvindo o papel de fazer o pitch é do time inteiro é do time inteiro aqui está o Leandro fazendo ao vivo aqui pra nós legal Leandro a gente está vendo aqui tela cheia agora faz um testezinho dá um clique vamos ver se passa o slide ainda não mudou mudou legal tá pronto aí prepara aí Leandro que o Cristian vai fazer a contagem e você já entra três minutinhos pra você três dois um foi bom bom então eu me chamo Leandro Justin Vieira esse é o nosso primeiro pitch a nós é a Vulcan Soluções a Vulcan é uma fábrica de software a sua proposta é estar sempre evoluindo se posicionando em novos desafios agregando novas tecnologias ao mercado sempre apoiando e auxiliando nossos clientes nas decisões pois nossas ideias é ser um braço de tecnologia onde podemos auxiliar o máximo de pessoas e empresas entregando soluções com excelência ganhando know-how e visibilidade o estudo mercado brasileiro de software panorama e tendências de 2021 realizado pela associação de brasileiros das empresas de software mostra que a indústria de tecnologia no Brasil cresceu 22% nesse ano e investiu cerca de 200 milhões estudos apontam que no segundo semestre de 2020 as pessoas gastaram mais de 20 bilhões de horas em aplicativos mobile nesse cenário a Vulcan busca se posicionar de forma não só atender demandas do mercado mas também a trazer inovações implementando novas soluções algumas características de uma fábrica de software fábrica de software podem desenvolver aplicações bem como também prestar consultoria em projetos de TI esse é um dos nossos principais objetivos a gente não só entregar também o desenvolvimento mas sim ter uma equipe totalmente incluída onde uma pessoa que não conheça um pouco de tecnologia a gente possa ter auxiliando e desenvolvendo ele com pessoas qualificadas certificadas e com qualidade para apontar problemas e auxiliar tanto no ciclo de vida do produto e afins os projetos de fábrica de software são customizados a cada cliente à medida que os projetos são desenvolvidos a nossa base de conhecimento acaba aumentando possibilitando que a gente consiga apresentar e entregar soluções mais prototipadas e a cada momento mais simplificadas para nós a Volca está sempre atrás de novas tecnologias desenvolvendo software com tecnologias atuais o que facilita futuras manutenções nosso diferencial é oferecer aos nossos clientes que não possuem um setor de TI ou não tem afinidade na área além do desenvolvimento também nosso conhecimento participando do processo da criação e auxiliando a lapidar a solução ou seja a gente sempre tenta auxiliar o nosso cliente com tecnologias ágeis e novas formas de desenvolvimento hoje o nosso time a gente já possui cinco desenvolvedores um estagiário e quatro desenvolvedores sêniores onde a gente está atuando no mercado e auxiliando o máximo possível os nossos projetos e os nossos clientes basicamente era isso a gente é a Volca Soluções e é isso parabéns parabéns palminhas estou vendo palminhas lá mãozinhas para o ar Leandro muito bem substitui ali o Bruno fez o pitch aqui para nós vamos para a banca o que eles acham o que tipo de perguntas eles têm para a fábrica de software aqui a Volca Soluções quem sabe faz ao vivo está com os avaliadores cinco minutinhos Leandro boa noite Potelec parabéns pela sua apresentação vocês são uma empresa que fornece software para clientes eu tenho uma necessidade da minha empresa do meu negócio de desenvolver um aplicativo desenvolver um software e eu procuro vocês mesma coisa quantos clientes vocês já tem hoje certo em que fase que vocês estão quantos clientes vocês já tem hoje e qual é o grau de complexidade que você consegue atender então a nossa equipe é formada por cinco desenvolvedores esses desenvolvedores a gente hoje eu trabalho muito com RFID tecnologias automações nesse sentido a gente tem desenvolvedores web desenvolvedores de aplicativo então hoje a gente atende uma gama a gente consegue atender uma gama de diversas diversas propostas várias que eu acabei vendo aqui a gente conseguiria auxiliar inclusive e hoje nós atendemos hoje a gente a gente iniciou esse ano a gente hoje já tem quatro clientes a gente tem clientes da área de saúde a gente atende uma empresa onde agora a gente está fazendo planejamento de voo então a gente atende de várias gamas assim não sei se eu respondi a pergunta eu não comentei a gente é daqui de Criciúma também não, legal obrigado eu que agradeço eu gostaria de parabenizar e o Pitch cada vez está mais difícil encontrar pessoas no mercado na área de TI sim eu tenho uma pergunta a gente já trabalhou aqui com RFID para o pessoal que não sabe o que é RFID é mais para rastreamento logístico então é uma tag que você utiliza pode ser utilizada em camisetas pode ser utilizada nas lojas a gente utiliza para fazer rastreamento como é que você vai fazer como é que vocês vão fazer essa integração entre hardware e software você falou que faz essa programação do RFID mas você precisa ter uma integração muito grande com hardware também com essa tag como é que vocês fariam inicialmente nesse momento a VUCA não exclusivamente trabalha com RFID a gente está com algumas propostas até nesse formato mas hoje a gente na empresa onde onde eu me formei de certa forma a gente trabalha com RFID a gente tem os leitores tem as impressoras a gente tem todo o cenário muito voltado para a indústria indústria 4.0 que é o que a gente está vendo automações então depende muito do que o cliente tem em casa ou ele vai adquirir um equipamento alguma coisa assim a VUCA ela trabalha muito com ideias de criar MVPs de projeto de a gente colocar o projeto em si seja utilizando tecnologias ágeis design thinking que é uma forma de a gente ter trabalhando e ter prototipando os nossos projetos então a nossa ideia é realmente ter entregando de certa forma sempre o nosso cliente utilizando ele adicionando ele no ciclo porque um dos nossos princípios que a gente acabou vindo é que às vezes tu até compra um software de certa forma mas se tu não participa do desenvolvimento dele chega no final e tu ok eu tenho um software mas eu não sei exatamente o que aquele software me faz eu não sei se aquela solução me atende eu não tenho uma ideia exatamente concreta dela eu só comprei a VUCA não a ideia da VUCA principal é que desde o momento da contratação até a análise de requisitos a elaboração do design do conceito do ciclo de vida do projeto dos testes o nosso cliente ter totalmente incluído até quando nós passamos um contrato para eles a gente passou alguns já nesse formato é a gente entrega além do cronograma uma agenda de reuniões e visitas que possam ter auxiliando ele que a gente já diz ok de semana em semana a gente vai ter marcando um horário vai ter conversando então é para ele participar né passou aquele um segundo inclusive de imagenzinha que eu tinha dado mais uma gordura então cortei mais um obrigado salva de pau obrigado pessoal mais uma vez valeu Leandro vamos para o próximo passamos o próximo então o próximo tem um nome que talvez eu não acerte olha lá Cris aqui para mim está Padiola X Padiola X Padiola X é tipo Space X da Padiola exatamente Padiola Inovadora equipamento para dosagem dos agregados de massas em canteiros de obras do Paulo Vieira da Letícia Pires do Gustavo Mendes do Gustavo Petri e que tal o Paulo Vieira aqui para fazer o pitch opa boa noite me ouvem oi Paulo te ouvimos sim legal Paulo eu acertei o nome Padiola X isso Padiola X isso Padiola X vamos lá Paulo vamos testar tua apresentação vamos botar ela aqui no ar legal lembra como é que era ali compartilhar a tela a tela inteira Padiola X Padiola X Padiola Inovadora eu acho que ele caiu será? deu uma travadinha aqui eu acho que ele caiu mesmo coisas do ao vivo faz parte ali exatamente no momento dele Paulo não Paulo só deu uma travadinha agora eu vi ele voltou? mexeu mexeu voltou Paulo espera aí precisa de ajuda para compartilhar? não seria a tela né? a gente não vê a tua tela tela inteira permitido isso aí permitido vai carregando vai carregando e ok legal a gente está vendo a última tela isso aí Paulo tela tela cheia aí compartilha ali para ficar a tela inteira modo apresentação isso aí Paulo dá um cliquezinho vamos ver se está passando certinho rapidinho isso volta para a capa Cris contagem Paulo três minutos para ti Paulo três dois um foi bom boa noite então pessoal Padiolax Paulo Vira aqui falando a gente propõe uma mudança da padiola convencional a padiola convencional é essa caixa de madeira que vocês estão vendo utilizando o reuso de materiais em planta de obra ou baldes plásticos né? com pá ou uma padiola aqui utilizada para a compra convencional o nosso produto ele tende a melhorar a questão principalmente da ergonomia economia no cadeiro de obra e a praticidade né? A Padiolax ela tende a combater a nossa dor né? com o produto é vai direto simplesmente eu não vou pausar o tempo o cronômetro dele está rolando o Paulo deve estar falando nem percebeu que ele travou na betoneira junto com o material foram desenvolvidos três protótipos o primeiro o Paulo está travando desafios do mundo tecnológico né? provavelmente o Paulo está fazendo o pitch dele só não está chegando aqui na gente daqui a pouco ele vai destravar e vai estar lá no final já só vai dar um obrigado boa noite caiu infelizmente tivemos um problema com a apresentação do Paulo eu acho que a gente pode fazer o seguinte vamos para o próximo eu vou pedir para a Marina conversar com ele nos bastidores para a gente tentar fazer ele por último ele volta vamos ver se ele consegue uma outra conexão consegue um 4G eu vou botar para os avaliadores a Marina vai falar com vocês e deem um ok se vocês acham que ele pode repetir o pitch no final tá? ela chama vocês aí no ar se vocês dão um ok se pode se não autorizarem ele não faz o pitch no final a gente fica com isso aí desclassificado ok? então vamos para o próximo quem é o próximo? próximo aqui nós temos software para gestão e compliance ambiental que tem aí a Emeline Souza o Luiz da Silva o Hugo Feijó a Letícia de Souza e o Joel da Rosa aqui a Emeline que vai fazer o nosso pitch Emeline boa noite vocês estão me ouvindo? perfeito te ouvindo vamos bem vou compartilhar a tela vamos embora sextou galera? ah ele sem si já marca conhecida não estava aqui para mim na minha colinha estava só sobre gestão é estratégia é estratégia geralmente calculado está compartilhando certinho aí? sim já vemos dá um cliquezinho Emeline vamos ver se está passando ótimo volta para a capa Cris contagem para a Emeline bora três dois um foi boa noite eu sou a Emeline eu sou uma das cofundadoras do Elicense gestão e compliance ambiental quem nós somos? nós somos uma startup que desenvolve soluções tecnológicas em gestão ambiental focando em ajudar os profissionais e as empresas a melhorarem seus processos de gestão projetos e equipe o nosso problema hoje é toda empresa quando instalada ela possui uma licença ambiental dentro dessa licença tem uma série de condicionantes muitos dos profissionais eles têm muitas licenças para serem atendidas o que faz com que eles acabam perdendo prazo gerando multas embargos e uma tremenda dor de cabeça para os empreendedores além é claro muitas vezes de terem dificuldade de armazenar os documentos e controle deles hoje nós temos no mercado 90 mil clientes potenciais no Brasil desde consultores ambientais autônomos e empresas que possuem licenças ambientais qual é a nossa solução é um software para gestão e compliance ambiental é uma ferramenta simples e versátil e ela dá mais liberdade para a equipe agregando mais valor por que escolher o nosso software porque nós temos gestão e monitoramento de obrigações legais em um único lugar gestão de projetos e acompanhamento das execuções das tarefas emissão de alerta de seus vencimentos e obrigações legais por e-mail é possível acompanhar protocolos armazenar em nuvem ter mais de um profissional vinculado painéis de controle e relatórios analíticos as nossas características tecnológicas tudo é protegido com HTTPS nós estamos vinculados à lei geral de proteção de dados LGPD tudo é feito com rastreabilidade nas alterações e tudo é hospedado e feito em backup e nuvem através da AWS qual é o nosso diferencial que nos indifere dos nossos concorrentes a questão de nosso aplicativo é ter possibilidade de acessar offline a gente sabe que nossos profissionais vão para campo então eles querem consultar esses relatórios e as licenças eles podem acessar de forma offline além é claro que o nosso software possui uma maior besta de utilidade e uma fácil manuseio do mesmo o nosso modelo de negócio ele é o software as a service inicia-se com um aplicativo free e depois o profissional tem a necessidade de migrar para um plano empresarial ou um plano start pagando uma mensalidade mensal essas são as mentes por trás do E-LiC em si eu, o Luiz, o Joel que é cientista da computação e a Letícia que é responsável pelo marketing obrigada parabéns pela apresentação uma pergunta falando de mensalidade tu cobra para fazer o projeto e uma mensalidade depois ou tu cobra só uma mensalidade para fazer o projeto e o acompanhamento depois no caso a gente tem um software que é o E-LiC em si o profissional ele vai comprar o software da gente nós temos dois planos hoje o E-LiC em si start que tem algumas funcionalidades e o E-LiC em si empresarial a gente tem algumas multinacionais como clientes que tem algumas outras funcionalidades que para eles tem mais usabilidade o E-LiC em si do E-LiC em si Oi Emily me diz uma coisa vocês já estão rodando esse software já tem clientes vocês fazem na verdade a gestão dessa documentação ambientada e todas essas licenças que a empresa precisa ter na verdade a gente hoje tem 101 clientes em 19 estados da federação a gente atende praticamente o Brasil todo e a gente não faz o controle da licença a gente vende a mensalidade do software e o profissional cadastra as licenças ali dentro as condicionantes os relatórios e ele mesmo faz essa gestão é uma forma de não perder prazos e ter o melhor controle esses processos por exemplo a gente tem empresas que tem mil duas mil licenças ambientais então é uma forma de estar controlando todas essas condicionantes Boa Mais Emily parabéns Obrigada Vamos pro próximo então Igor Próximo Cris O próximo aqui nós começamos a entrar agora um pouquinho de inovação social começamos a falar de alguns convidados que estão aqui conosco temos aqui a CMM conforto e autoestima com a Yasmin Tanaka Yasmin Boa noite Boa noite Oi Boa noite Yasmin te ouvimos bem aqui vamos fazer um teste da tua apresentação deixa eu ver aqui preciso de ajuda tá aparecendo aí não ainda não Yasmin compartilhar a tela tela toda permitir não tá não tá não tá indo aqui pra mim eu não tô conseguindo apertar no compartilhar deve tá habilitado pra ti será não eu acho que tu pode cancela tudo e faz de novo escolhe a certifique que tu escolhe a tela inteira lá não nenhuma tá tela inteira ele não tá deixando compartilhar posso compartilhar aqui gente não peraí que eu sei agora tu clica no quadradinho que tá no meio apareceu uma tela aí eu tô vendo o teu óculos clica na tua tela e depois vai dar pra ir no compartilhar aqui tá bom eu vi no óculos dela olha acho que agora vai compartilhar tá aparecendo tá indo aí aí ctrl l cadê é é já onde é que eu aperto é lá em cima mais pra direita o penúltimo do lado da ajuda o que que tá escrito ali aqui não é aí qual que eu aperto faz assim ó clica na imagem e aperta ctrl l aí muitos anos de ciência da computação né Mary deixa eu ver tá bom exato show pronta pronto deixa eu pegar o timer aqui peraí vou fazer a contagem tá 3 2 1 foi boa noite meu nome é Yasmin Luiz Tanaka eu tenho 15 anos e sou aluna da Badeus o meu projeto se chama CMM a sigla significa câncer de mama percebe-se que no Brasil há mais de 60 mil mulheres por ano fazem cirurgia por câncer de mama pelo diagnóstico e eu me coloquei no lugar delas e pensei que não há um sutiã feito para elas tem mulheres que não se adaptam a prótese ou não tem condições de colocar uma então eu pensei em criar um sutiã feito para elas que seja confortável e adaptável nós buscamos trazer mais conforto adaptabilidade autoestima de volta da mulher porque deve ser muito desconfortável não ter mais o seio saúde mental e prevenir o suicídio porque deve ser muito desconfortável não ter o seio e parecer-se diferente da sociedade e não ter alguma coisa que seja adaptável para a mulher no mundo são mais de 2 milhões de novos casos por ano 70% das diagnosticadas fazem cirurgia e precisam de um sutiã feito para isso nosso mercado também pode ser utilizado para mulheres LGBTs tanto para principalmente para mulheres com câncer de mama mas podemos também fazer para mulheres que queiram ter o seio no caso mulheres trans e gays nossos concorrentes são bem poucos pois todos os poucos produtos que nós achamos são artesanais e no uso de matérias primas comuns e poucas variedades não atendem todo o mercado também pois pode ser só em cidades e não vai ter para o Brasil inteiro o diferencial do nosso produto é que o tecido é especial para isso um tecido que não vai machucar a parte da cirurgia da mulher nós vamos usar pele artificial que é Cyber Skin para ter contato com a pele com a pele humana utilizaremos silicone em gel que será para dar volume e também a pele será também para não ficar tão mole e nós faremos sobre medida e também poderemos vender mais barato para mulheres que não têm condições de comprar o produto pelo valor o caso será totalmente carente também por empresas que nos patrocinarão para a gente poder vender mais barato para essas mulheres o custo de produção por peça será de 50 reais 49 centavos nós fizemos nós estamos pensando em fazer um MVP o nosso preço de venda é 89,90 nós calculamos nós fizemos uma nós fizemos nós multiplicamos o valor com 6.696 mulheres que são a quantia em Santa Catarina que dará 601.970 reais e 40 centavos muito obrigada pela audiência e esse é o meu projeto é isso gente parabéns parabéns pela instituição que você trabalha a Badeus faz um trabalho de bastante importância para a nossa cidade nossa região a tua ideia principalmente para quem teve alguém na família com um problema desse uma ideia sensacional super original realmente vai levantar a autoestima das mulheres que tem esse problema parabéns mesmo ficou muito bom a tua apresentação e 15 anos hein sim muito obrigada fiquei até com vergonha que tivesse o cabelo tão arrumadinho aqui eu não conseguia ajeitar o meu muito obrigada o Igor ficou com inveja também mais alguém Yasmin parabéns pela apresentação o Potelec aqui falando parabéns ao trabalho que a Badeus faz e você como sendo aluno da Badeus a gente vê muito essa pegada da inovação social Yasmin deixa eu lhe perguntar uma coisa você tem alguma produção já você fez ali a estimativa do custo de cerca de 50 reais o custo dessa produção você já tem alguma peça dessa produzida já tem algum cliente inclusive como é que está essa fase dessa desse projeto eu não tenho nenhuma peça feita pois eu pesquisei o preço dos produtos no caso pele 15 metros por 15 metros não 15 centímetros por 2 metros eu dividi para saber o preço que seria a parte da pele que eu vou utilizar no sutiã e também eu estou procurando mulheres para se voluntariarem para a gente criar essa peça com a ajuda de um patrocinador ok obrigado Yasmin de nada eu que agradeço alguém mais da banca à disposição temos temos mais um minutinho aqui quer falar mais alguma coisa para fechar fechou então gente parabéns de novo viu muito obrigado pela tua inscrição palmas virtuais e vamos para o próximo ae Igor temos aqui o último píter última aliás temos aqui aplicativo auxílio aos jovens após ensino médio sendo apresentado pela Camila de Souza dos Santos Camila rapidinho temos uma informação do suporte deu certo ali o Paulo voltou a banca aprovou e ele ainda vai fazer mais uma apresentação tá show de bola mas agora entra a Camila Camila é contigo está conosco boa noite a todos sim estou presente por favor compartilha a tua tela vamos dar uma espiada aqui vamos fazer um teste ok então já está aparecendo para vocês está carregando mas eu acho que vai dar certo tudo certo ok dá um cliquezinho aí Camila vamos ver se ele está passando certinho fechou pode voltar para a capa show de bola vamos lá vamos 3 2 1 boa noite a todos eu sou a Camila vou estar apresentando o meu aplicativo UOP que está relacionado aos jovens após o ensino médio bom a UOP veio com a ideia de principalmente ajudar os alunos que tem tantas dúvidas após sair ao ensino médio eu particularmente durante o meu ensino médio eu tive algumas dificuldades para escolher a profissão a carreira e principalmente a universidade eu fiz uma pequena pesquisa com alguns alunos então eu trouxe aqui o decidido que é o aluno que já tem noção do que quer fazer mas não sabe o caminho que triar o aluno indeciso que não tem a menor ideia de qual caminho que ele vai seguir e o aluno futurista que pensa lá lá na frente que no caso será que realmente essa faculdade essa universidade essa graduação vai me garantir um bom rendimento então eu opto aí para auxiliar esses jovens com informação sobre carreiras auxílio provas e vestibulares guias de universidades e principalmente a vivência profissional onde o jovem pode estar presencialmente durante um dia vendo como é que é o trabalho toda a rotina desse serviço quanto a concorrência temos poucas porém elas são algumas hoje uma das principais seria o descomplicas mas não gosto de dizer como concorrências e sim talvez aliadas porque no final eu posso estar entregando um produto completo para o meu cliente e fazendo várias forcerias eu soube avisar isso depois que eu já apresentei então logo depois a gente traz aqui o cadastro o perfil do estudante e o acesso que nós temos quatro lados a primeira de todas vai ser ali apresentando as universidades a segunda relacionada fazer provas de vestibulares a terceira será a interação com um aluno esse teste cara a cara testes vocacionais também porque o aluno ele está ali para ter certeza que aquela faculdade aquela universidade é a confiança dele então eu particularmente eu quero chegar na universidade e dizer não essa universidade realmente está de braços abertos para estar me recebendo e o nosso diferencial os contos os contos aí são em alguns valores estimados após 30 dias de uso o cliente vai ter que estar escolhendo o combo porque ele está com a corda no pescoço ele precisa ser rápido o estudante não pode perder tempo ele precisa estudar para os seus vestibulares aí é que mais ou menos os valores em questão das bolsas inicialmente um projeto de pequeno porte ali com um valor de 20 mil reais então 28 mil alunos na rede pública de Criciúma e região ali só no primeiro bônus seria de 139 720 mil reais e custo da bolsa de todo esse programa e atualizações do aplicativo seria por volta de 20% do custo desenvolvido por ano bom para finalizar não existe saber mais ou saber menos há saberes diferentes Paulo Freire muito obrigada vamos passar para a banca de avaliadores cinco minutinhos foi Camila parabéns pela apresentação realmente o que tu fala é uma dúvida mesmo da maioria dos jovens na hora que sai do segundo grau essa indecisão um pouco é da natureza da juventude mas esse teu a tua ideia teu projeto vai ajudar com certeza vai ajudar muita gente tu já tens ele funcionando é só uma ideia ainda ou já estás colocando em prática bom o projeto inicialmente é uma ideia que a gente está para divulgar para as outras empresas para universidades a gente está divulgando ele também no projeto FASP desculpa do projeto nascer então a gente quer trazer essas novas ideias porque o aluno hoje por mais informação que a gente tem o aluno ele precisa desse empurrãozinho eu como aluna particularmente como eu havia dito antes eu senti essa dificuldade então porque não algo que pudesse estar auxiliando esses jovens e não são poucos obrigado pela explicação eu falo porque também eu quando saí do segundo grado também eu tive fiquei em dúvida que curso fazer então vem 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 acalhar para a juventude de hoje parabéns muito obrigada Camila aqui é o Marcos falando parabéns pelo pitch gostei bastante da frase do Paulo Freire eu como educador gosto bastante e vejo que é uma dificuldade que os alunos têm quando eu saí do ensino médio eu realmente não sabia quando eu entrei em enxergar mecatrônica eu não sabia o que o curso fazia eu sei que eu gostava da tecnologia cheguei no final do curso continuo trabalhando nessa área mas tem muitas pessoas que acabam saindo do próprio curso que não entendem o que o curso faz o pessoal acha que enxergar mecanica trabalha só com carro e assim por diante então acho muito legal é um projeto muito bom e eu acho que com certeza vai reduzir a evasão que a gente tem do nosso ensino superior e quando a gente fala no ensino superior gratuito a gente tem discurso aí do governo e quanto maior a evasão é pior eu acho que com certeza é um aplicativo que deveria ser utilizado muito legal parabéns muito obrigada Camila parabéns pela sua apresentação você vai se sentir bastante segurança desculpe perguntar quantos anos você tem Camila? eu tenho 18 anos agora 18 anos agora gostei muito da sua apresentação bastante segura do que você está falando muito obrigada uma boa vendedora embora que esteja esteja apenas na ideia como você falou para o Bach está na ideia mas foi muito segura e muito certa daquilo que você está falando que você está propondo eu fiquei em dúvida talvez não entendi direito no que diz respeito na monetização quando o aluno ele vai ter que ir ali escolher um combo certo? esse é o valor que esse aluno vai pagar ele pagaria uma única vez para ter acesso ao aplicativo certo? ou teria que pagar seria uma mensalidade mensal como é que seria isso? como é que seria isso? e se existe alguma outra forma se você está pensando em alguma outra forma de monetização? sim então o principal objetivo seria durante 30 dias a gente está abrindo esse aplicativo gratuitamente para o aluno para ele estar verificando se realmente é aquilo que ele busca né? porque cada aluno é uma situação então após o período de 30 dias esse aluno teria um pacote de planos para estar escolhendo que eu citei ali até alguns um de 49 e desculpa um de 4,99 um de 10 reais e um de 19,99 que ali além das oportunidades que ele ia trazendo ele ia ter um extra também e sim esse valor ele é mensalmente eu acho que só uma sugestão talvez eu possa estar enganado e os meus colegas podem até me ajudar aqui mas talvez você repensar essa questão porque tem de repente um próprio mercado que pode ser disponibilizado para as próprias universidades para que as universidades possam oferecer e elas possam bancar essa questão porque afinal de contas a mais interessada em trazer o aluno é a universidade então de repente esse custo do aluno seja possa ser menor digamos assim e costeado de repente pela universidade muito obrigada fechou então obrigado parabéns para ela muito obrigada obrigado obrigado e vamos para a última emergencial como é o nome Fernando? Bruno? Paulo? Paulo? aí agora caiu no meio tá me ouvindo? alô? estamos te ouvindo compartilha a tela lá com a gente tá vamos ver Space X Padiolex Padiolax Padiolax agora vai foi carregando carregando carregou carregou estamos vendo só não tá na tela cheia cara pra mim pra mim aqui tá com a tela cheia dá um ask e tenta de novo então um ask bota na tela cheia agora só um minutinho compartilhar continua continua no PowerPoint aqui pra gente compartilhou a tela inteira antes? sim tá na tela tá na tela cheia? não tá na tela cheia ah não tá agora sim é que demora um pouco tá? pode ser pode ser por isso vamos esperar deixa eu te recomendar liga a tua câmera então pode ser que a tua internet esteja com a conexão um pouco lenta vamos dar uma otimizada nos dados aí tá só um minutinho deu? tenta botar a tela cheia agora eu vou parei a apresentação vou compartilhar de novo tá? tá oi? tá carregando agora é só botar na tela cheia pra mim é que tá na tela cheia vamos esperar um segundo bota no modo apresentação ali no PowerPoint Paulo apresentar slide tenta passar o slide aí e nos informa se pra ti passa pra mim tá passando aqui tá travado no PowerPoint a gente não tá conseguindo ver a tua apresentação é que me demora um pouco vamos esperar um segundinho então pra mim tá passando particularmente aqui se ficar em modo edição mas ir passando aqui os slides eu consigo ver bem pessoal não sei os demais colegas né então tira da tela cheia e tenta passar os slides no modo da edição mesmo vamos ver se rola daí produto inovador no sentido de aperfeiçoar a padiola convencional a padiola convencional ela é aquela caixinha de madeira na primeira foto aqui em cima é muito utilizada também um aspecto de balde e pá e padiola industrial que tem como efeito alguns aspectos pra saúde do trabalhador negativos né então a gente propõe melhoria na ergonomia na economia e na praticidade a nossa dor é em função da NR17 né o Ministério do Trabalho que trabalha o aspecto da ergonomia dos operadores no canteiro de obra então a gente tem aqui uma situação de dois funcionários utilizando a padiola convencional com sérios problemas de saúde são os maiores reclamatórios trabalhistas né então a gente fez a proposição de três produtos né três protótipos um mais genérico que é esse primeiro aqui o segundo que é estrutura de madeira e o terceiro protótipo daí é estrutura metálica com aperfeiçoamento técnico em cima dos outros dois protótipos a gente aperfeiçoou bastante o aspecto técnico né usando o software ANSIS e a partir dali a gente tem uma concepção da evolução do que era pro nosso produto o nosso produto ele visa a reduzir o número de operadores no canteiro de obra aumentar a ergonomia preservando a saúde do operador precisão padronizando a dosagem e a economia reduzindo custos custos e a sustentabilidade no canteiro de obra público alto é empresas construtoras com foco sustentável e desenvolvedor os principais concorrentes a padiola de madeira que é elaborada no canteiro de obra a padiola metálica o concreto usinado as personas são os empresários e tomadores de decisão e os clientes são os pedreiros serventes e usuários diretos aí desse produto a gente fez um plano de negócios com base no Sebrae em Santa Catarina onde esse plano está baseado no segundo protótipo então ele custaria R$ 899 o custo o preço de venda R$ 2.054 tendo uma receita anual de R$ 246.000 para 10 unidades mês uma lucratividade baixa de R$ 3.9 rentabilidade de R$ 32 e um payback de 3 anos a empresa a gente no início de 2020 começou a fazer análise do terceiro protótipo que é a estrutura metálica só que daí em função da pandemia a gente acabou não conseguindo teve uma patente em 2018 que teve uma atualização do design das funcionalidades em 2020 referências muito obrigado nessa equipe Paulo Gustavo Mendes Gustavo Petri e Letícia tudo certo vamos para os avaliadores cinco minutinhos para os avaliadores Paulo parabéns pelo seu pitch o Max falando aqui obrigado nós aqui do Instituto de Metal Com Mecânica a gente trabalha bastante com produto e com SESI de ergonomia então a gente vou só dar um exemplo para você a gente tem um projeto da Petrobras onde a gente trabalha com SESI com um processo de hidrojateamento a gente evita por exemplo acidentes com o operador a minha pergunta é se vocês já fizeram alguns testes com sensores para avaliar como é que foi o desenvolvimento desse equipamento porque houve melhorias para o operador como é que vocês tem certeza dessas melhorias foram utilizados sensores avaliaram alguns tipos de acidentes funcionais como é que está foi todo feito um desenvolvimento uma betoneira de 400 litros que é a maior que geralmente é utilizada por grandes construtoras e ali a gente fez todo o desenvolvimento em função da ergonomia no canteiro de obra pensando no trabalhador e a gente usou o ANSIS para ver toda a análise de estrutura a análise estrutural do produto da estrutura metálica faltaria a gente fazer o protótipo na escala de um para um para justamente fazer um vários outros testes em cima desse produto já com o protótipo definido não sei se respondeu a tua pergunta respondeu sim muito obrigado sim mais alguma questão as notas ali então é isso gente palmas e a gente vai para a coleta da informação de quem vai ser o vencedor da feira de inovação o sistema está a gente fez um tabelamento automático ali que essas pontuações são feitas rufem os tambores mentais na cabeça de cada um só falta contabilizar contabilizar o último enquanto isso queria dizer para vocês que relembrar que todos os membros da equipe vencedora ganharão todos os membros ganharão isso mesmo um para cada uma Mi Band 4 na cor preta fones de ouvido da Chayone Wiredots uma Alexa inteligência artificial da Amazon além disso gratuidade para um período de algum curso de extensão ou módulo da Unesc e ainda 50% para 6 meses do programa de incubação da Unesc além dos prêmios previamente previstos sendo redundante ainda tivemos uns adicionais aqui de última hora tá quase tudo feito para nossa matemática literalmente nós temos uma pessoa especialmente formada em matemática só para ver a contabilidade da pontuação final e não é mentira falta pouco a gente só tá contabilizando o último tá vocês tão quase vendo ali ó dá pra ver? ah dá pra ver ela agora mudou a câmera ai 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 ô Christian só pra pra gente se se confirmar que então ficaram duas dois dois duas equipes sem apresentar né? isso foi a equipe 5 a surf sem chave e a equipe 3 é isso? a equipe 6 e a equipe 3 é isso? isso dos resíduos a equipe 3 né? reciclo onde e surf sem chave isso tá a Marina vai entrar em contato com vocês avaliadores só pra fechar a conclusão a gente já teve a contabilidade automática pela planilha de cada um dos avaliadores agora a gente só vai integrá-las e ver qual vai ser definitivamente a vencedora tá até botei uma brusa tá frio aqui vai me dar uma dor de garganta tô nervoso Marina já programaram onde é que vão tomar um chupinho depois como é que tá isso aí não recebi nenhum convite ainda tá mentira depois estarei a mimir nós vamos todos lá com o Max lá em BH em BH boa pagando eu pego o aviãozinho vai ser um chupinho virtual Max com o freuzinho aqui em Criciúma hoje eu acho que cabe melhor um vinho avaliadores rapidinho respondam a Marina no whatsapp ela só vai bater com vocês se a decisão tá sendo aceita ô Max aqui no Senai de Criciúma na área de planificação a gente faz muito curso de cuca e esse tipo de coisa aí tem de pão de queijo não olha eu não vou saber dizer porque eu tô aqui há nove meses eu era daí pra trabalhar em Criciúma inclusive sério Max você conheceu então fechou estou atuando aqui no Senai de Criciúma Tubarão toda a região sul conheci eu era de Florianópolis na verdade me formei na UFSS fiz o mestrado na UFSS legal show de bola gente quero avisar que eu recebi a notícia tá certo aqui tá notícia oficial batido martelo relembrando os prêmios que são uma Xiaomi Mi Band modelo 4 5 fones de ouvido Xiaomi AirDots 5 Alexas gratuidade pra um período de um curso de extensão ou módulo aqui na Unesc e 50% de desconto no programa de incubação gente foi acerrado pelo que eu recebi aqui foram 4 equipes que ficaram pau a pau ali feia essa palavra né mas quase chegando na final mas pra feira de inovação a gente vai conseguir anunciar somente um vencedor e o vencedor da oitava feira de inovação da Unesc fechando a 12ª semana de ciência e tecnologia da Unesc quase 10 horas da noite a vencedora é plataforma psiu apresentada pela Ju parabéns muitas palmas muitas palmas eu quero agradecer a todo mundo que fez o pitch aqui nessa noite né Igor a gente teve aqui todas as apresentações impecáveis nenhuma deu um erro muito grave parabéns pelas iniciativas de vocês como foi falado lá no início pelo Fábio da FAPES que é Gisele continuem investindo nas ideias de vocês qualquer uma de vocês um detalhe pra mais um detalhe pra menos talvez fosse a vencedora da noite então não desistam das ideias de vocês nosso agradecimento e os nossos parabéns especiais pro pessoal da PSIL entrem em contato pra retirar a sua prevenção aos outros muito obrigado aos avaliadores que honra ter vocês aqui obrigado pelo tempo de vocês por ficarem até esse horário prestando esse serviço gratuito e voluntário pra gente então o nosso muito obrigado obrigado por sempre estarem com a Unesc em tudo que a gente inventa aí tá pessoal brigadão de coração gente gente acho que agora vocês estão de verdade né gente tchau obrigado parabéns tchau tchau pessoal até a próxima obrigada gente tchau tchau parabéns Ju tchau gente tchau tchau a melhor forma de prever o futuro é criá-lo a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso a universidade reúne múltiplos olhares provoca novas experiências e nos prepara as práticas em projetos reais com metodologia envolvente currículo dinâmico e formação flexível a Unesc aproxima o melhor da tecnologia promove uma jornada com diferentes experiências produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades venha com a gente graduação Monte Unesc cada dia uma nova experiência a engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para com o desenvolvimento de novas tecnologias com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante mostrando mais uma vez que engenheiros agrônomos e geoscientistas trabalham pela vida CREA Santa Catarina Engenharia para a Vida Desde 1997 a FAPESC Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina conecta pessoas e oportunidades Na busca por promover um ecossistema catarinense de ciência, tecnologia e inovação a FAPESC é a principal agência de fomento do Estado é responsável por direcionar recursos estaduais e federais para setores e instituições estratégicas Atua principalmente na formação de pessoas na realização de eventos e difusão de conhecimento no apoio à pesquisa e inovação e também no reconhecimento dos talentos catarinenses A FAPESC tem como uma de suas bases o apoio à pesquisa básica e aplicada em todas as regiões do Estado também contribui para a formação de novos pesquisadores em nível de mestrado doutorado e pós-doutorado Ao se conectar com a inovação a FAPESC incentiva o empreendedorismo com a abertura de novas empresas e o desenvolvimento de novos produtos e serviços É a FAPESC com o olhar para o futuro tornando Santa Catarina referência em ciência tecnologia e inovação FAPESC 25 anos conectando os catarinenses FAPESC 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 Obrigado.